Bom, gente, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença das pessoas que vão apresentar e também dos ouvintes, né? Agradecer a Maria, a Vanessa, os dois Rafaéis, o Pedro, e também agradecer a Mayra, a Rebeca e o Juliano, que estão aí com a gente, vamos conversar, vão ter uma... produtivo, eu tenho certeza, e para a gente iniciar, então, agradecer a presença e a gente falar sobre criações colaborativas e a questão da autoria, tá? A Maria Gomes de Almeida, por favor, pode apresentar para a gente, então. Tá bom, para apresentar aqui embaixo... Isso, apresentar agora. Uma guia? É, costuma ser uma guia. Tá, show. Tá. Ok, estão vendo? Sim. Bom, o meu nome é Maria Schwerner Gomes de Almeida, então, eu sou mestranda da PUC de Letras, e eu vim aqui para discutir um pouco a questão da autoria, dessas criações colaborativas de múltiplas autorias, a partir da ideia do RPG e fazendo comparações com algumas outras situações, possibilidades que envolvem essa questão. Bom, eu também queria fazer um comentário rápido de que eu tenho uma bolsa do CNPq, uma das muitas bolsas que vai acabar no começo do ano que vem, depois que eu defender, né? Bom, questões da autoria, então, fazendo um primeiro resumo histórico bem por cima, porque a gente tem 15 minutos. Na antiguidade, eu quis trazer que havia, na verdade, uma disputa e uma ambiguidade muito grande com relação ao autor. Hoje em dia, nós temos muitos textos que têm essa situação de uma autoria em dúvida, possivelmente coletiva, provavelmente coletiva em muitos casos, inclusive grandes textos como a Ilíada, que nós temos como sendo a do Homero, a própria existência do Homero ainda é questionada, e a sua configuração como uma única pessoa, alguém que existiu, que viveu, ou um conjunto de autores, ou mesmo alguém que fazia colagens com múltiplos outros textos, ou fórmulas já fechadas. Esse processo foi seguindo, então, nós tivemos muito essa situação de autores assinando, depois disso, e chegamos a um outro ponto que eu queria trazer como importante, que é essa situação da profissionalização do autor, que antes seria esse escritor que fazia parte de outras profissões também, e enquanto isso, seja para ganhar dinheiro, ou seja como simplesmente para advogar esse texto, para ter a sua obra, mesmo a sua situação como imortal, divulgada no mundo. Mas, a partir mais ou menos do século XVIII, nós temos essa outra preocupação dos direitos autorais, surgindo muito mais forte, com principalmente as criações de associações, com dramaturgos como Beaumarchais, em 1755, que criou a primeira associação de autores na Europa, justamente por essa busca de haver uma remuneração e um afastamento de outras funções que esse autor teria. Então, a possibilidade de ser exclusivamente dramaturgo, no caso, exclusivamente escritor. Já com o romantismo vai se trazer uma nova camada, que ainda está hoje muito forte, que é essa situação do gênio e de uma literariedade, de um aspecto específico de estilo sendo impresso sobre o seu texto. Então, com Hugo, com Schiller, nós temos essa busca do autor romântico, por isso uma única figura era muito importante que fosse, porque seria um gênio, seria alguém fora do âmbito dos mortais que poderia escrever uma obra de arte. E apenas ele, com esse estilo único, diferente de qualquer outro, então é que seria imortalizado através da obra de arte. Passando ainda mais adiante, já no século XX, nós temos muitas discussões com relação à intertextualidade, ou seja, todo o texto, na verdade, é imbuído de todos os outros textos que vieram antes de si, de muitos outros que virão, inclusive, depois, porque eles vão ser relacionados pelo leitor, e além do que o próprio autor, claro, vai sofrendo influências, vai, enfim, aproveitando-se de outros textos anteriores. Aí eu usei só o William S. Burroughs como um exemplo de autor que fez muitas colagens, e por isso teve bastante esse questionamento da autoria para cima dele, porque usando outros textos, inclusive com insertos de jornal, ou de outros autores, em forma de colagem realmente física, ou seja, com recortes de pedaços de outros textos colocados em cima dos textos dele. E, então, ainda mais contemporâneo, nós temos as discussões dos autores procedimentais, que aí vão partir para a era da internet, ou seja, esse hipertexto, esse autor que vai colocar algo ali, mas que vai haver muita intervenção no texto dos seus leitores, interventores, enfim, que coloca o leitor totalmente em outra situação com relação a esse autor, ainda além da situação que já se considerava a partir da interpretação mesmo. Mas, voltando um pouco para a dramaturgia coletiva, então, que ela vai num viés diferente, ainda que hoje a gente tenha discussão com relação à intervenção do leitor a partir dessas mídias novas na internet, a dramaturgia, assim como outros meios, já utilizavam uma colaboração, e o Living Theatre é um exemplo muito forte disso, foi quem começou essa ideia de dramaturgia coletiva, um teatro que foi criado em Nova York em 1947, e que utiliza um grupo de atores com o diretor, em algumas peças sem diretor, com uma participação fluida, aceitando intervenções do público, e dessa forma eles conseguem alterar suas histórias realmente a partir de diferentes fontes. Então, existe uma narrativa, mas existe essa ideia de um teatro coletivo, democrático, e essa palavra democrática, então, me leva à ideia do coletivo político, porque essas dramaturgias coletivas, que já tiveram teorias anteriores, por exemplo, na União Soviética, de trazer pessoas com o objetivo de mobilização política, e isso nós temos um exemplo muito forte do Boal, aqui no Brasil, com o Teatro do Oprimido, que também monta pequenas peças e utiliza a participação do público, o que vocês mudariam nisso? Como, em que lugar vocês podem entrar para agir diferente e fazer com que o resultado dessa peça, então, a partir de improvisações, seja diferente? E isso o Living Theatre utilizava também, as improvisações, como uma forma de criar a dramaturgia, que é muito mais semelhante, então, ao RPG, do que, por exemplo, essas criações online, que muitos chamam mesmo de RPG hoje, mas que são jogos que têm uma trilha em que você pode escolher entre essas possibilidades que estão ali, e não qualquer coisa que for feita, enquanto com as pessoas presentes, como o teatro faz, de fato, você tem todas as possibilidades do mundo. Bom, feito isso, então, eu fiz uma pequena digressão a partir da teoria da adaptação da Linda Hutchin, em que ela faz uma diferença entre modos de apresentação, usando o contar, o interagir e o mostrar. Pensando nessas adaptações, assim, de um texto, por exemplo, um livro narrativo tradicional, seria uma forma de contar, um filme, uma peça de teatro, uma forma de mostrar, e a interação estaria nos videogames, nessas possibilidades criadas pela internet. Ela chega, inclusive, a comentar, a mencionar, na verdade, o RPG, os Dungeons & Dragons, mas ela caracteriza como um jogo de tabuleiro, o que, obviamente, é muito limitante para nós que conhecemos o jogo, né? E, dentre essas três possibilidades, então, ela coloca o contar e o interagir como totalmente distantes, e o mostrar estaria, de alguma forma, entre os dois. É possível interagir mostrando, por exemplo, com os jogos de computador, né? Com os videogames, em que tu está interagindo, mas você também está enxergando aquilo que está acontecendo, está sendo mostrado para ti. Recebe isso a partir de uma percepção direta, enquanto o compado é a partir da tua imaginação. Não, existe uma descrição, mas ela não é sólida e, portanto, está muito mais aberta à interpretação. E eu percebi que o RPG, na verdade, estava nesse meio de caminho em que ele é contado, na verdade, ele é construído por palavras, e, ao mesmo tempo, ele nos permite uma interação. Ele nos permite a alteração daquele que está recebendo e, ao mesmo tempo, produzindo. E a outra diferença em que ele ficaria no meio do caminho é quando ela fala, então, com relação ao contar, ele tem essa falta, entre aspas, que não tem a presença do som, não tem essa possibilidade no modo de escrito, que é tradicional no texto. Deu dez minutos, tá? Tá. Enquanto, nessas outras formas, ele seria possível. E o RPG, ele apresenta o efeito de som, é possível se colocar, seja uma música do fundo, ou efeitos sonoros, ou simplesmente as nossas vozes interagindo, fazendo sotaques diferentes dentro dessa narrativa. Ele é mais um efeito possível. Então, eu já procurei associar ele a outras possibilidades, como o Le Conte Réveillé, ou o Repente, que são formas tradicionais de se contar histórias, interagindo, o Repente a gente tem, aqui no Brasil mesmo, com respostas a partir de poesia, e o Le Conte Réveillé, que são da guiana francesa, também são histórias contadas entre duas a três pessoas, com intervenções em que é possível que uma pessoa altere a história da outra, e com essa característica de ser contada. Nós também temos aí a evolução do rádio e dos podcasts hoje em dia, que estão muito fortes, inclusive nessa parte de RPG. É uma das formas de se transmitir, digamos, uma sessão de RPG para o mundo e de popularizar, enfim. que nós fazemos. Trazendo outro aspecto, então, dessa questão, eu aproveitei para mencionar a questão das mulheres e das minorias, que eu acho que estão sendo muito mais tratadas hoje, dentro desse universo, inclusive pela popularização, seja por estar aparecendo muito mais nas grandes mídias, seja pelo surgimento do 5E, que conseguiu atrair um público muito diferente, mas a Wizards of the Coast tem feito movimentos para retratar algumas situações que eles tinham há bastante tempo, com relação, inclusive dentro dos seus universos mais tradicionais, há um certo racismo na descrição das raças, eu acho isso muito positivo, acho que a gente está conseguindo, assim, retratar uma coisa que é histórica, que é muito antiga, e o Tormenta, o nosso cenário, nosso sistema brasileiro, também conseguiu fazer uma, teve uma diferença muito forte na nova representação das suas personagens mulheres, nos desenhos, nas figuras, principalmente do Panteão, na última, agora no Tormenta 20. e eu também coloquei como um marco, então, a deusa do labirinto, a deusa no labirinto da Karen Soarelli, que agora está concorrendo para diversos prêmios, e dentro do cenário do Tormenta, eles também estão fazendo essa revisão com relação à figura dos minotauros e das escravas que eles tinham dentro do cenário. E, afinal, o papel do acaso e do sistema, que eu também acho uma questão muito única, muito forte, a ser considerada com relação ao RPG, um papel que não está igualmente forte em jogos, em videogames, que são geralmente, mesmo em hyperlinks, geralmente associados em termos de narrativa, pelas possibilidades infinitas que eles oferecem e como, às vezes, uma rolagem de dados, na verdade, vai definir que o que tu pretendia fazer se torna totalmente outro. e não simplesmente, ah, fracassou, mas, bom, vamos por outro caminho que vai ser mais uma criação, vai te forçar a outra possibilidade, né? E o sistema, então, como um delimitador de possibilidades, mas, enfim, também surgindo novas formas que estão sempre em reconstrução. os cenários como mais uma variante que podem tanto ser oficiais ou criados, né, pelos narradores e a própria situação dos designers de jogos, dos designers dos sistemas, dos cenários que frequentemente não são apontados, como seus nomes ou são muito, muito. Deu 14 minutos, tá? Tá. E, assim, em termos de responsabilidade, seja pelas questões das minorias que nós acabamos de relatar, ou mesmo em termos de uma continuidade pelo nome, em termos de autoria, acabam ficando muito falhos, ou dentro de um grande guarda-chuva, né, seja Gary Giggas, que seja Wizard of the Coast, enfim. Então, por último, um breve comentário com relação a outras mídias, né, que hoje em dia nós temos já muitas outras possibilidades, antes havia mais a questão dos fóruns, dos MUDs, pelo menos quando eu estava na minha adolescência, que já eram uma forma de alcançar com o RPG pessoas muito distantes, mas exigiam uma certa alteração na maneira como ele ocorria, né, e agora, durante a pandemia, acho que isso está muito, muito forte, como realmente é possível e tem funcionado, claro que não é a mesma coisa, mas usar esses ambientes virtuais com uma parte de, inclusive, exposição estética diferente, né, nós temos os mapas em outro formato, uma movimentação, os tokens, né, que são mais práticos, talvez, e ainda a possibilidade de uma retenção, né, que são essas gravações mesmo, os podcasts que são mandados por aí de jogos de RPG que acabam atingindo muitas vezes um novo público. muito bom, muito bom, várias questões aqui para a gente discutir também, né? É, eu coloquei ali que eu ia fazer muito mais perguntas do que respostas, assim, então eu fui traçando, ai, tem tudo isso, gente, e aí, depois podemos conversar. Se você tem pergunta, imagina a gente. Bom, Maria, obrigado. Agora, a Vanessa, Vanessa de Carvalho Santos, ela vai falar sobre a construção do universo transmediático em World of Warcraft. Yes. Ok, eu tenho um sobrenome fácil, então, já foi mais fácil de apresentar. Opa! Então, deixa só eu compartilhar aqui o meu slide. Mas, enfim, eu antes, até compartilhar aqui, eu vou... É janela ou guia, gente? Eu sempre compro. Guia. Coloca o guia, é mais fácil. Ok. Depende, depende, se estiver apresentando dentro do Chrome, é guia. Ah, não, é por fora. Ah, tá. Então, eu tinha apertado o excerto e etc. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tranquilo. Sim, né? Tá, então, enquanto compartilho aqui, vai um pouquinho lento. Mas, enfim, o trabalho da Maria, na verdade, conversa bastante com o meu, porque essa questão de autoria entra um pouco na hora de falar sobre construção de universo, principalmente algo relacionado com a transmídia, que eu vou já explicar um pouquinho, que é ótimo, já travou aqui, perfeito. Mas, antes de começar, só para falar que o que eu achei engraçado, né, vocês conversando sobre esse massacre que tem com os novos jogadores e tudo mais, eu estava com medinho de vir para essa sessão, não vou mentir, porque eu, na verdade, fiz o sentido contrário, né, eu estudo transmídia e eu fui parar em jogos de RPG, então, não foi de RPG que me levou para a teoria, e sim o contrário. Então, eu sou muito nova nisso ainda, é um interesse bem recente, eu sou recém-mestre pela Universidade Federal do Piauí, eu defendi em julho, e quando eu meio que desatei, assim, as amarras da dissertação, depois que eu defendi, eu comecei a ver outras possibilidades de transmídia, foi aí que eu cheguei no jogo de RPG, tá, em especial World of Warcraft. Então, vamos iniciar, né, falando um pouquinho sobre o que é a transmídia, né, o que é a narrativa transmidiática, então, isso é uma espécie de conceito oficial, né, que eu coloquei, que é uma técnica em que elementos integrantes de uma ficção se espargem sistematicamente, por meio de variados canais de distribuição com o intuito de originar uma experiência unificada e estruturada de entretenimento. Então, esse é o conceito oficial, mas para entender, eu coloquei até essa imagem aqui, que seria mais ou menos assim, você tem uma única narrativa, e aí você divide essa narrativa em partes, e cada parte dessa narrativa vai parar em uma mídia diferente, tá, esse conceito transmídia, a palavra transmídia, a expressão, ela surge em 1975, mas em relação à música, a instrumentos musicais, até que ele chega na área de comunicação, então a narrativa transmidiática é uma teoria da comunicação, e durante a minha dissertação, eu aproximei a narrativa transmidiática da literatura, então eu trabalhei com um livro literário, que se chama Grau 26, eu não sei se vocês conhecem, é um romance policial, e foi a partir daí que eu comecei a conhecer todas as possibilidades de transmídia, então o que é a transmídia, ele traz esse universo para ser explorado, então você, os autores, né, como eu falei, conversam um pouquinho com o trabalho da Maria, porque dificilmente você só vai ter um autor, um autor dificilmente vai ser capaz de construir todo o universo em diferentes mídias, ele teria que saber muito de cada um, ele teria que saber controlar muito bem cada um. Normalmente se tem uma mídia base, né, que é onde dá a origem de tudo, e a partir disso a história caminha para mídias diferentes, tá, então ela dá a ideia de que existe um universo ficcional ali, e esse universo ele precisa ser explorado de alguma forma, é essa impressão que ele deve dar ao leitor, ao público daquele universo, daquela narrativa, tá, só que esse universo ele não pode contar tudo, tá, então, porque o leitor ele precisa se sentir parte daquilo, e ele precisa montar e encaixar as peças, e até mesmo criar informações que ainda não foram dadas, então ele vai também trabalhar não só como um receptor, mas também como alguém que está construindo essa narrativa, tá, então com isso o objetivo desse trabalho é discutir de que maneira o universo do World of Warcraft vem sendo construído ao longo dos anos desde o seu lançamento, então o meu foco não é na história que eles estão contando, mas como eles dividem essa história em diferentes mídias, tá, bom, para isso a gente tem que voltar um pouquinho para a teoria, o grande nome da transmídia chama Henry Jenkins, que é um professor de comunicação dos Estados Unidos, e lá para o final dos anos 90, início dos anos 2000, ele começou a estudar a história narrativa de Matrix, né, e ele percebeu que entre o primeiro e o segundo filme havia uma espécie de buraco ali, então alguém que assiste o primeiro filme vai assistir o segundo filme, tem informações ali que estão soltas, que alguém que somente assistiu o primeiro filme não saberia, e foi aí que ele percebeu que entre os dois filmes há um jogo de Matrix, e aí é esse jogo que dá as informações, então a continuação do primeiro filme não é o segundo filme, e sim o jogo. Então a partir disso ele começou a construir os conceitos e as características da narrativa transmidiática, e aí ele dá dez características principais, que podem ser divididas em outras cinco categorias, né, eu divido em mídia, narrativa, audiência, negócios e marketing, porque não é simplesmente a história pela história, né, envolve muito mais. Então, na primeira categoria de mídia são as características um e dois, então ele fala a narrativa transmidiática representa um processo em que elementos integrais de uma ficção são dispersos sistematicamente por vários canais de distribuição com o objetivo de criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada, tá, então é basicamente ele falando o quê? cada meio precisa ajudar na construção da história, ele não pode ser jogado num outro meio de comunicação aleatoriamente, tem que ter uma função e tudo precisa estar em controle, né, tem que estar de forma coordenada. A segunda característica é a narrativa transmidiática reflete a economia da consolidação da mídia ou que os observadores do setor chamam de sinergia, então essa sinergia volta mais uma vez para a questão de colaboração. Então, como foi mencionado, dificilmente vai se ter somente um autor ou um criador, então no caso do Warcraft, por exemplo, são vários criadores, né, então todos precisam estar em harmonia, precisa haver uma colaboração entre eles para que a história não vá para um caminho que não deveria ou que haja informações que contradizem umas outras, então precisa dessa sinergia. A terceira e a quarta categoria entram na ideia de narrativa, então na maioria das vezes as histórias transmídia são baseadas não em personagens individuais ou em enredos específicos, mas em mundos ficcionais complexos que podem sustentar vários personagens interrelacionados e suas histórias. Então aqui o foco da transmídia não cai em somente um personagem, mas em todo o universo. Então quando a gente volta mais uma vez para o Warcraft, a gente tem todo o universo, né, hoje a gente já tem do início até o atual, enfim, ou a origem do universo. E isso, essa forma de organização, né, não focando em personagens individuais ou em enredos específicos, faz com que a criação seja muito mais natural, né, que haja possibilidade de criar outras coisas a partir daquilo e que também os leitores, eles também possam fazer essa parte da criação, porque as histórias que ainda não foram contadas, eles podem, através de fóruns, das mídias, etc., eles podem também tentar criar essa narrativa. E a quatro, as extensões podem servir a uma variedade de funções diferentes, então essas extensões seriam as extensões de mídia. Então, se você tem uma narrativa que usa histórias em quadrinhos, filmes, os jogos, e assim por diante, novos participantes, novos leitores, um novo público vem a partir de mídias diferentes, então alguém pode se interessar por essa história através do quadrinho, e aí a partir do quadrinho ele vai lá conhecer todo o resto, ou entra através de um livro ou do podcast, e assim por diante. Então, as extensões têm essas funções. A cinco, a seis e a sete vai para a ideia de audiência, então a audiência é pensada também. Nas cinco, as práticas de narrativa transmídia podem expandir o mercado potencial para uma propriedade, criando diferentes pontos de entradas para diferentes segmentos do público. e aí, mais uma vez, a experiência do público pesa muito na hora de criar uma narrativa transmidiática, por isso que tem toda essa questão de deixar a narrativa incompleta, vamos deixar uma parte aqui aberta, que é para o público também conseguir criar juntamente com os criadores aquela narrativa. Nas seis, idealmente, cada episódio individual deve ser acessível em seus próprios termos, mesmo que faça uma contribuição única, para o sistema narrativo como um todo. Então, essa é a ideia de criar um pouco o equilíbrio, tá, então não é pesar demais numa mídia e deixar uma outra ali só mesmo meio que para tapar buraco, então ela tem que ter uma função, então ela tem que colaborar com o todo, e isso é muito difícil de fazer, é muito difícil criar um equilíbrio. Nas set, como a narrativa transmidiática requer um alto grau de coordenação entre diferentes setores da mídia, até agora tem funcionado projetos independentes, onde o mesmo artista molda a história em todas as mídias envolvidas. Então, normalmente é um criador, ele pensa em todas as mídias envolvidas, mas ele vai precisar também de um suporte para que essa história continue. na oito, a narrativa transmídia é uma forma estética ideal para uma era de inteligência coletiva, e aí volta que eu estava falando do trabalho da Maria sobre essa questão de autoria e autoria coletiva, então hoje é muito mais comum devido a as mídias que entraram, né, dentro dessa narrativa de vez, então dificilmente vai ser somente um autor ou um criador. Na nove, um texto transmídia não se limita a dispersar informações, ele fornece um conjunto de papéis e objetivos que os leitores podem assumir à medida que atuam em aspectos da história em sua vida cotidiana. E aí volta, ele precisa dar um papel a esse público, e normalmente isso é dado através de jogos, e aí no caso do Warcraft, no jogo, no World of Warcraft, jogo de RPG, ele dá uma função para o público, o público joga como um personagem, cria sua própria narrativa, enfim. E, na última, as ambições enciclopédicas dos textos transmídias frequentemente resultam no que pode ser visto como lacunas ou excesso no desenrolar da história, e ele fala que normalmente esse equilíbrio é muito difícil de alcançar, então normalmente ou falta informação ou tem informação demais que o público não consegue criar a sua própria narrativa a partir daquilo. Então essas são de forma geral as dez características, então se a gente fosse pensar numa linha do tempo da produção midiática de Warcraft desde o primeiro jogo, né, Orcs and Humans, de 1994, então começa com o Warcraft e em 2000 são lançados os primeiros livros, em 2003 vem o Jogos de Tabuleiro, embora eu achei em alguns artigos um pouco, esse ano alguns colocavam 2004, 2003, e aí o World of Warcraft em 2004, coloquei quadrinhos como 2005, mas na verdade inicialmente começam com Mangás e Manhoá, que são os quadrinhos coreanos, e os quadrinhos mesmos ocidentais só aparecem em 2007, coloquei dentro de uma categoria só, e por último vem o filme do Warcraft lançado em 2016. então a gente tem a história de Warcraft, que é uma história claramente baseada na narrativa do Tolkien, muito antes de ter o grande boom dos filmes do Senhor dos Anéis, mas que as histórias do Tolkien sempre foram muito famosas desde a publicação das histórias do livro, tanto o Hobbit quanto a trilogia do Senhor dos Anéis, então ele começa com essa base, tanto que a gente tem Human vs. Orcs, tem Humanos e Elfos vs. Orcs e Trolls, e assim por diante, e aí a gente teve a última expansão agora no dia 23 de novembro, que é o Shadowlands. Então, o primeiro jogo acontece durante a Primeira Guerra, inclusive até mesmo o filme se passa na Primeira Guerra, só que aí vem o papel das crônicas, então as crônicas servem meio que para dar um contexto melhor àquela narrativa do jogo, então, na Crônica 1, por exemplo, a gente tem desde o início do universo, que é a cidade da luz e do vazio, até a Primeira Guerra, e aí vem o segundo livro, a segunda crônica, e por último a terceira crônica que já pega já boa parte do World of Warcraft. Deu 12 minutos, tá? Tá, também está terminando. E aí, aqui eu coloquei mais algumas imagens, aqui a gente tem um mangá, aqui esse é o primeiro livro do Warcraft, lá de 2000, e aqui a capa do filme, né, do Warcraft. Então, o Warcraft, ele passa por diversas mídias, tá, e cada mídia, ela vem com uma função diferente, especialmente se a gente pensar nos livros, tá, então os livros, eles aparecem, principalmente as crônicas, que foram, que fica bem claro que ela vem com essa função de dar um contexto melhor à história que os jogadores já conhecem, e entregar um material para se criar mais narrativas futuras para as próximas extensões. Tá, e é claro que não se limita somente a isso, embora naquele, nesse gráficozinho aqui, nessa linha cronológica eu coloquei algumas produções midiáticas, mas se a gente pensar, por exemplo, eles usam um canal do YouTube, o vídeo mais antigo do YouTube é de 2009, então já ficaria aqui entre os dois, tá, e, enfim, além de, de fóruns, de exposições, e se a gente pensar também, o cosplay funciona como uma forma de criar narrativa, porque a partir do momento que, que eles, eles assumem o papel daquele personagem, os, os participantes de cosplay também podem criar suas próprias narrativas, e com isto, com o aircraft, nós temos uma narrativa que se tornou complexa através de suas expansões, mas que, além disso, marca o seu público e transforma-se na cultura de uma época. E é isto. E aqui eu coloquei só algumas referências, assim, que eu usei para dar base nas coisas que eu falei. maravilha. Muito bom, e parou em 14 minutos e 56 segundos, olha só. Bom, esse é o meu talento, caso eu não tenha. Perfeito. Martinho, seja bem-vindo, tá? Então, você já está, você é o próximo, você está preparado já? se você quer um tempinho para organizar, a gente pode passar para o Pedro, por exemplo, aí, como você se sente? Martinho, eu apresento, desculpa, eu apresento. Então, é que o Martinho acabou de entrar, eu não sei se está tudo pronto, já está para apresentar, ou se passaria, ou se você fala, estou abrindo aqui o arquivo, etc., a gente pode passar para o Pedro, e bem-vindo a Gabriela também, que veio aqui para participar. Por mim, estou tranquilo, se quiser. Pois é, o Martinho não respondeu, então, de repente, o Pedro apresenta, ah, certo, mas está conseguindo a câmera, de repente, ou então, vai vendo aí se consegue ligar a câmera e microfone enquanto o Pedro apresenta, então, a gente faz essa troca. Pode ser, eu só vou precisar aqui de alguém projetar os slides, enfim, eu não sei se eu, eu não lembro se eu mandei, na verdade, para vocês. Deixa eu me ver aqui no e-mail, Pedro, 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 a apresentação, está aqui, eu vou... É o PowerPoint, não é? Isso, exatamente. Eu já estou baixando? Não, beleza. A gente começa. Tá, aí, assim que abrir. Vocês também me avisam quando faltar dez minutos ou um só, né? Vocês podem me interromper, eu prefiro até. Tá bom. Eu agradeço aí vocês por isso. Posso apresentar daqui e aí tu controla o tempo daí. Tá ótimo. Deixa eu me ver, aqui está abrindo, tá? Eu não estou acostumado a apresentar em... Quer que eu apresente daqui, Vázquez? eu já consegui já. Já... Eu estou acostumado a usar o... o Google Apresentações, né? Mas está aqui aberto? Uma janela... Aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Já está... Já apareceu ou não? Apareceu. É esse mesmo? É esse mesmo. Então... Bom... Pedro... Tudo seu. Agora é meu. Obrigado, Rafael. E, Rafael. Então, boa tarde para todo mundo. Satisfação. Todos vocês aqui, né? Parte do nosso GT. Estou aprendendo muito hoje. Isso é muito bom. Hoje eu queria falar sobre um objeto que não é a minha pesquisa, não é a minha tese, não foi a minha dissertação, mas é uma pesquisa que eu desenvolvi em paralelo e que eu estou com o artigo pronto já, enviado para publicação. E é sobre um elemento específico presente em card games. E aqui, no caso, eu vou falar sobre o Magic the Gathering, que é o mais conhecido. Eu sou doutorando do Mackenzie, doutorando em letras, e espero que vocês gostem. Bom, pode passar, então? Bom, esse é o... O próximo slide é só o resumo que eu submeti, também pode pular, por favor. Então, o que acontece? O que eu queria trabalhar sobre Magic the Gathering é uma parte das cartas chamada Flavor Text, que é em português traduzido como o texto do sabor. Ele é muito parecido com a epígrafe. Então, eu coloquei duas citações aqui, uma da Tifã de Samoyá e uma do Grant Rodieck. A Samoyá fala que a epígrafe, por exemplo, ela é destacada do texto, que antecede e, de alguma maneira, introduz. Geralmente, ela é constituída de uma citação seguida de referência do seu autor e ou o texto de onde ela saiu. E essa epígrafe, que pode ser um verso, pode ser um trecho de um romance, enfim, podem ser várias fontes, originais, vamos dizer assim, ela é ressignificada, a partir do momento que você coloca ela ali num novo texto, e por isso ela está num novo contexto. E o Rodieck, por serem muito parecidos, ele vai falar o quê? Que o texto do sabor, ele pode incentivar o investimento na premissa que você apresentou. Não é a única ferramenta à sua disposição, mas é uma ferramenta inteligente e econômica, porque geralmente são trechos bem curtos mesmo, porque, enfim, as cartas de baralho não são tão grandes fisicamente falando. E, é claro, não é um elemento que influencia diretamente no jogo desse card game, mas ela tem uns artifícios que eu achei interessantes. Eu achei que ela tem potencialidades, é uma palavra que todo mundo está falando hoje, eu também acho uma palavra adequada aqui para o que eu vou apresentar. Pode passar? Vai ficar mais fácil quando eu começar a mostrar as cartas aqui, por isso que eu preparei os slides. Bom, a gente não sabe exatamente quando que as cartas com o Flavor Text começaram. Por enquanto, o que se sabe é que as cartas que acompanhavam os bonecos do G.I. Joe, que aqui no Brasil vendia como comandos em ação, a gente chamava de boneco homem, hoje chama de action figure, enfim, são bonecos que têm articulações, que dá para brincar, não são estátuas, mini estátuas de plástico. Então, os primeiros que se consideram Flavor Text foram encontrados nessas cartas que tinham juntos desses homens, enfim. Eu coloquei uma aqui, não sei se dá para ver muito. Lá na parte de baixo da carta vai ter o texto de sabor aqui do Cobra Commander, esse era o meu comandização preferido. Então, primeiro você tem ali a descrição dele, os tipos, o que ele pertence e tal. Depois, no meio, o principal, que é um pouco da história dele, quais as motivações, qual o papel dele nessa brincadeira original, claro que ela pode ser, você brinca do jeito que você quiser, claro, e lá no final, o texto de sabor, que tem esse nome que exatamente dá um gostinho do que é aquilo, quem é ele, o que ele faz, onde ele veio, quais são as suas motivações. Porém, ele foi popularizado graças ao David Howell, que foi um dos funcionários mais importantes quanto ao design do Magic, vou chamar só Magic, porque é como realmente quem joga conhece, o nome do jogo completo é Magic The Gathering. O David Howell foi um dos funcionários de alta potência na Wizard of the Coast, que basicamente lançou o jogo e foi o carro-chefe dela por muitos anos, é um card game de grande sucesso, e provavelmente foi popularizado por causa do sucesso que foi esse primeiro card game que é considerado o pai de todos os card games do mundo. Pode passar, Rafael? O que mais? Para quem nunca jogou, ou pelo menos ou ouviu falar, o Magic acontece da seguinte forma, é um duelo travado entre dois feiticeiros e eles escolhem sua melhor estratégia para vencer o adversário. Essas estratégias são baseadas em cinco cores de magia, que são o branco, que representa as forças sagradas, o azul, as forças psíquicas e temporais, o preto, as forças profanas, o vermelho, as forças do caos e o verde, as forças da natureza. Além disso, tem uma sexta cor, que não é bem uma cor, que é o artefato, que ela serve para qualquer uma dessas cores, que são cartas coringas que você encaixa em qualquer uma dessas combinações. Geralmente são itens mágicos, objetos encantados que podem auxiliar um jogador a derrotar o outro. Cada jogador começa com a sua vida completa e o objetivo é tirar todos os pontos de vida do seu inimigo. Pode passar? O Magic, ele veio com a intenção de realmente oferecer um jogo de cartas mais complexo e na temática do RPG, tanto que quem lembra, em 94, 95, quando isso chegou para o Brasil, havia uma grande preocupação se o card game era o fim do RPG, se as coisas iam conviver pacificamente, se o público ia consumidor de RPG também ia consumir o card game, enfim, tinha uma preocupação muito grande quanto a isso, hoje não tem muito problema, esses dois tipos de jogos vivem bem na medida do possível. Coloquei outros aqui que vieram depois do Magic, como eu falei, o Magic é o pioneiro nisso, o Vampire The Eternal Struggle, que é um card game baseado no Vampiro à Máscara, a gente tem também o Pokémon, que pouca gente sabe que começou no card game e depois não migrou para o desenho animado e para as outras muitas mídias, e o Yu-Gi-Oh! que também foi bastante popular no mundo, que durou de 96 a 2004. São jogos bem diferentes, mas o que eles têm muito em comum inclusive com o Magic? A própria estrutura da carta, título da carta em cima, imagem da carta, da metade para cima, o texto, as habilidades, o que aquela carta faz quando ativada jogada, e o finalzinho dessa caixa de texto é onde entra o Flavor Text, o texto de sabor. Aqui no Theft of Vitae, essa carta aqui à esquerda, a gente tem como texto de sabor uma... são duas frases retiradas do Drácula do Bram Stalker. O Dark Person, esse Pokémon aqui do meio, para mim, eu não vou conseguir ler porque está muito pequeno mesmo, mas é um texto de sabor que explica basicamente quem ele é. E também a Protetora do Trono, aqui do Yu-Gi-Oh! também é uma carta que não tem habilidades específicas para não deixar em branco esse carditext, essa caixa de texto, é preenchida com um pequeno texto de sabor. Perceba que é sempre duas ou três frases no máximo, porque realmente não tem muito espaço para encaixar isso. pode passar, Rafael, por favor? Só que a gente está aqui para falar de Magic, então, alguns exemplos de cartas. Eu classifiquei como três tipos diferentes, se a gente estiver analisando os textos de sabor. A carta da esquerda é uma carta que não tem o texto de sabor, ou seja, as habilidades são tantas que não tem espaço para a gente colocar mais nada. A do meio, há um espaço mínimo para se colocar uma literatura basiquinha sobre... para dar uma ideia do que a carta faz, mas é um texto de sabor da própria lore, da própria história do jogo. E o terceiro tipo que eu queria trazer hoje que é o texto de sabor literário. Aqui no Caracas, nesse terreno lendário, no finalzinho dele tem uma parte de um poema da Emily Dickinson. Eu trouxe exatamente essa poetisa com dois exemplos para a gente ver mais para frente essas potencialidades. Tá bom? Pode passar? Top 10 das citações. A gente tem nesse jogo mais ou menos 25 mil cartas. É um jogo que foi lançado no mercado em 93. Até hoje ele continua sendo lançado, é o mais popular, é o mais jogado no mundo inteiro. Porém, dessas 25 mil, só 850, 840 e poucas cartas, só que contém texto de sabor vindo da literatura. E esse levantamento eu mesmo fiz. Um autor mais conhecido é um chinês, que é o Luo Gangzou, não sei como fala, as citações das obras dele aparecem em 130 cartas. O segundo, o Collard, um poeta inglês, com 44. Shakespeare, em terceiro, com 39. Paul, com 21. A Bíblia Sagrada, se a gente considera a Bíblia como literatura, claro, com 16. As Mil e Manoetes com 11. Aí depois, Mariana e Moura, Aiken, Lao Tzu e Sun Tzu, 7 ou 6, cara. E aí, não coloquei aqui porque não cabia, mas muitos autores com 5, 4, 3, 2 ou até uma só citação aproveitadas aí para cartas de Magic. Tá certo? Então são 850, quase, formas de um jogador entrar em contato com literatura que é muito proveitoso. Pode passar? Deu 10 minutos, tá? 10 minutos, beleza. Então, estou indo bem. Então, vou falar assim, básica, muito rapidinho, da Emery Dickinson, que é uma poetisa estadunidense, figura fundamental para a poesia moderna, as construções dos poemas dela para quem estuda, realmente, literatura inglesa, que não é a minha praia, mas são construções interessantes por causa do vocabulário meio estranho, construções meio atípicas para a poesia da época. e eu peguei aqui dois poemas dela que eu vou ilustrar em aplicação deles em duas cartas. Um poema se chama To Make a Prayer e o outro, The Soul Selects Her Own Society. Pode passar? Ela não publicou livros em vida, ela publicou só pouquíssimos poemas em jornais ou revistas da época e tal, e ela tem, depois que ela morreu, que realmente viu que ela tinha milhares de poemas guardados, então eles são publicados mais ou menos dessa forma. O título, que geralmente é o nome do primeiro verso, e o número desse poema. E tem, enfim, compilações e compilações de pessoas que acham mais textos, acham menos textos, consideram uns como de autoria dela, outros menos, enfim. Então eu peguei esse To Make a Prayer, que ele aparece ali, ele é sempre destacado em itálico, nas cartas, então as letras não italicizadas, são as habilidades, nesse caso, esse terreno tem duas habilidades, que ele é capaz de ativar, e itálico aqui, tanto a autoria dessa pequena epígrafe, como também o próprio texto. Então veja, o poema já é curto, mas o que cabe mesmo são os três primeiros versos. Certo? Nesse caso, como que um, quem não conhece, a Emily Dickinson consegue, ou depois passa a conhecer primeiro ela, e depois o jogo, e enxerga isso. Esse poema, ele cabe perfeitamente nessa carta. As cartas de terreno, que são os lugares onde os feiticeiros usam essa energia para usar seus, conjurar feitiços, recrutar suas criaturas, obter artefatos mágicos, visando a destruição do outro. O terreno é a coisa mais fácil de se fazer. É uma coisa básica no jogo. Se não tem terreno, você não joga. E assim como o terreno é muito básico, é muito fácil de ser colocado em jogo, esse poema é muito bem selecionado para essa carta. Porque ele fala, para se criar uma pradaria, vamos dizer assim, é necessário o quê? Um trevo e uma abelha. Só um trevo e só uma abelha. E reverie seria admiração, contemplação, reverberação, não sei tal certo como traduzir isso. Mas se a abelha e o trevo não estiverem, só essa admiração é capaz de fazer aquilo prosperar. Então, é interessante analisar trechos de poemas ou de romans e como eles são ressignificados para um jogador mais atento, que não quer só colocar a carta no jogo e jogar e ganhar e partir para a próxima. Mas quem quer ter um conhecimento mais a fundo consegue extrair bastante, apesar de serem pinceladas de literatura aqui no jogo. Pode passar, Rafael, para o próximo? Esse é um poema um pouco maior, não vou conseguir ler inteiro, que é A Alma Escolhe a Sua Sociedade e então tranca a porta. Aqui a gente tem uma carta chamada Barreira de Almas, é um encantamento, ou seja, é uma mágica que você faz e fica permanentemente até o fim do jogo, a não ser que o oponente consiga quebrar essa mágica. A função dela é dificultar a vida do oponente, para cada criatura que a gente fala, criatura é como a gente nomeia os monstros, os personagens que são colocados ali em jogo para você fazer o seu exército. A partir do momento que essa mágica está em jogo isso vai custar, isso vai causar dois danos na vida do oponente, ou seja, ele vai morrendo cada vez que ele vai colocando mais exército, ou então as próprias cartas vão custar mais caro. Deu 14, tá? Deu 14, tá. E aí o que acontece? Exatamente, e esse trecho ele é perfeitamente bem colocado aqui também, né? A alma, no caso, a barreira de almas, ela escolhe a sociedade, ou seja, quem entrou, entrou, e quem não entrou, não entra mais. Ou seja, ela vai fechar a porta e vai ser difícil para o oponente, enquanto isso estiver em jogo, colocar novas criaturas, se toda criatura tiver a sua alma, claro. Pode passar? Só terminando então, pessoal, e por que que isso, infelizmente, não vingou, mas tem potencialidades, né? O Mark Rosewater, que ainda é uma pessoa muito atuante, né? E trabalha como designer em construção desse jogo, ele fala, existe uma preocupação muito grande do jogo ser confundido com o jogo pedagógico, que afastaria muito o jogador, que quer realmente largar um pouco da escola e jogar para se divertir, para espairar, enfim, como válvula de escape, né? Então, infelizmente, cada vez menos esses textos de sabor literário vão aparecer nas cartas. A tendência é que depois de 2013 só tenham textos referentes ao próprio jogo, para estimular o consumo, enfim, o interesse no próprio jogo, né? Mas até 2013 esse recurso existiu, né? E pode ser um grande incentivo, né? Para a gente introduzir jogadores para um conhecimento mais a fundo, para o conhecimento das obras originais, né? Que aqui no jogo foram ressignificadas, tá? Pode passar? Acho que já é o último slide. Também usei a Linda Hutch, né? Como, por se tratar de uma adaptação, né? Então, nesse caso, ela está usando aqui alguns conceitos imersivos, né? O contar, o mostrar e o participar, né? Eu considerei como mais importante o mostrar, porque quando você está assistindo um jogo, as pessoas estão ali mostrando e tentando te ensinar pela prática, né? E uma hora você joga, né? Você realmente participa daquele jogo e tem contato com as cartas e está lendo toda hora, né? E está interpretando e está fazendo sua estratégia e também refletindo, né? Sobre essas pinceladas de literatura que podem aparecer, tá? Pode passar? E é basicamente isso que eu tinha que falar, pessoal. Qualquer coisa, vocês me perguntam aí porque não deu tempo de falar agora, tá bom? Obrigado, Rafael, pela ajuda aí nos slides e boas apresentações, Edmina. Bom, agora o Martinho, né, Martinho? Tudo bem com você? Tá. Tudo bem. Está escutando aí? Sim. Eu me conectei no celular. Eu mandei o arquivo para alguém, mas eu tenho como apresentar. Como é que eu faço? Você mandou o arquivo para quem? Para alguém da mesa? Sim. Mas tem... Ah, eu vou... Ah, tá. Você mandou agora, né? Eu vou baixar já, tá? Tô. Assim que eu terminar de baixar, eu... Abri o arquivo. tá, eu tô quase terminando aqui, tá? para... Ok, eu agradeço. Aí vai ser... 10 minutos... Com 10 minutos eu aviso, tá? Ok. E aí, quando tiver 14 minutos, eu aviso novamente. tá, então eu vou iniciar aqui... A apresentação... Eu vou... Deu certo? Tá ok, eu tô vendo. Tá. Então, boa tarde... Boa tarde a todos e a todas, né? Estou me sentindo muito feliz estar numa mesa entre mestres aí do RPG, né? Gostaria de dizer que o meu trabalho, ele não é exatamente sobre RPG, mas é sobre jogos, né? E o título é As Analogias e a Construção do Filosofar Lúdico a partir do Rubem Alves. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque esse... Esse é um dos capítulos da minha dissertação, né? E ela é um pouco até extensa, né? E eu vou tentar fazer ao máximo para mostrar como é que eu estou usando a questão das narrativas dentro da minha dissertação. Pode passar. Então, eu sou Martinho Correia Barros, né? Eu sou professor no Instituto Federal do Amazonas, Campos Tefé, né? Estou literalmente no coração da floresta amazônica, certo? Para todos aí, né? Sou aluno do Profifilo, do Mestrado Profissional em Filosofia, núcleo da UFAM. E, como professor da Educação Básica, nós temos no campus um projeto chamado Tabuleirando no IFAM. Então, o grande desafio nosso do mestrado era pegar uma atividade em que nós estávamos desenvolvendo enquanto Educação Básica e pensarmos filosoficamente ela e metodologicamente, né? Então, o Tabuleirando, ele é um projeto extracurricular, ou seja, os alunos vão todos os sábados participar do Tabuleirando. Nós temos uma gigante, podemos assim dizer, ludoteca, né? Conseguimos montar essa ludoteca e assim a gente conseguiu. Sou eu, professor de Filosofia, professor Clever, de Biologia, e o professor Francisco, de Inglês. Então, nós três, nós trabalhamos, né? Tentando desenvolver habilidades e competências a partir de jogos. Então, a partir do Tabuleirando, pode passar, a partir do Tabuleirando, que nós pensamos o projeto de mestrado em Filosofia. E aí, vocês imaginam que Filosofia, ela é um tanto, posso assim dizer, pura. Ela não se mistura muito com outras ciências, com outras áreas de conhecimento, né? E, para mim, o grande desafio era justamente encontrar dentro da Filosofia algum aporte teórico que trabalhasse a questão dos jogos. Essas imagens aí é do Tabuleirando, né? Vocês podem observar que a participação é intensa, né? Nós conseguimos levar dia de sábado à tarde para o campus. Cerca de 10% dos alunos, né? Ou seja, salas lotadas, né? Infelizmente, por causa da pandemia, nós estamos com as atividades suspensas no momento, mas aí, né? Torcendo para que cheguemos a vacina para que a gente possa retornar às atividades. Pode passar. Então, na realidade, o meu projeto de mestrado chama-se Ludus Amazônicos. A ciência em jogo para um lúdico filosofar. Esse é o título do projeto que possivelmente vai ser o título final da nossa dissertação. O objetivo da pesquisa tem como foco fomentar o uso de jogos e tabuleiros como ferramenta didática para o ensino de filosofia. Então, para mim, neste momento, e para o meu querido orientador, o grande desafio é tentar fazer com que nós tenhamos um jogo para ser aplicado em sala de aula, mas que ele não perca as suas características, que é o prazer de jogar. A gente não quer que o jogo fique preso simplesmente na questão de atividade, na questão de obrigação, na questão de, enfim, nós queremos atrair os alunos para uma questão prazerosa e lúdica. E como foi que nós pensávamos? Pode passar. Nós pensávamos que essa dissertação ela tinha, ela era um pouco complexa e extensa, porque primeiro nós queremos pensar, são os objetivos específicos, pensar o jogo como possibilidade de construção do conhecimento na educação filosófica, do ensino médio, a partir da experiência lúdica. Nós queríamos, de fato, promover durante atividade docente, nós queríamos promover um espaço lúdico, nós queríamos principalmente desenvolver um jogo com a temática filosófica e amazônica, como eu falei, estou aqui no coração da floresta amazônica, e nós queríamos pensar uma sequência didática com o jogo. Pode passar. Então, era um grande desafio, porque nós tínhamos que pensar teorias e conceitos sobre o ensino de filosofia, nós queríamos pensar como desenvolver uma experiência lúdica no ensino e aprendizagem, como pensar a aprendizagem a partir de jogo, precisávamos produzir um jogo e precisávamos juntar o lúdico e o filosofar nessa sequência didática. E aí, dizendo já a vocês que foi um grande desafio, porque precisávamos juntar esses elementos, porque no mestrado profissional nós precisamos ter uma dissertação em que trata a questão teórica e a questão prática de maneira unida, ou seja, é indissociável, não podíamos pensar a parte teórica e uma parte prática, tínhamos que pensar as duas. E aí, pode passar, foi quando nós encontramos, pode dar dois toquezinhos, nós encontramos esse livrinho de Rubem Alves chamado O que é o Científico. E aí, nesse livrinho, o Rubem Alves abusa, posso assim dizer, das analogias, ou seja, ele traz cerca de 12 analogias para tratar da ciência. Então, ele apresenta, primeiro que ele apresenta a ciência como pescar peixes. Então, esse foi o primeiro insight do nosso projeto quando encontramos Rubem Alves, porque ele já começa a trazer para a discussão sobre a ciência a partir de uma linguagem amazônica. E aí, qual foi a nossa ideia? Vocês podem passar aí, por favor? Rubem Alves vai dizer que analogia é um dos mais importantes artifícios de pensamento. Otávio Paz, em seu livro Lois e Roselino, ele afirma que a analogia torna o mundo habitável. Ela é o reino da palavra como. Essa ponta iverbal que sem suprimi-las reconcilia as diferenças e oposições. Analogia nos permite caminhar do conhecido para o desconhecido. É assim, eu conheço A, mas nada sei sobre B. Sei, entretanto, que B é análogo a A. Assim, posso concluir logicamente que B é parecido com A. Então, ou seja, as analogias. As analogias no nosso trabalho vão orientar tanto a questão metodológica do nosso trabalho, porque nós estamos tratando a pesquisa em si como e a pesquisa para criar um jogo como semelhante à criação de uma rede para pescar peixes. E aí, nós vamos fazer um jogo mini-atua... Eita, a palavra agora enrolou, já. Nós vamos fazer uma miniaturização das analogias. Como eu falei, Rubem Alves vai trazer vários elementos lúdicos, ele vai dizer que o aluno não precisa se especializar na história da filosofia, mas o professor precisa fazer dançar as ideias. O professor precisa nutrir o sensual, os sentidos. E como o professor pode fazer isso? Contando histórias, narrando histórias. E aí, essas narrativas é quem vai dar toda a orientação do nosso jogo. Nós estamos terminando a parte teórica e a parte prática, que posso assim dizer, a montagem do jogo, ela já está acontecendo em paralelo. E assim, falando para vocês como é que nós estamos pensando e montando o jogo. Primeiro que o jogo, o nosso grande, o primeiro grande desafio em sala de aula é ter uma sala com 40 alunos. Então, nós pensávamos que seria um complexo, nós não queríamos isso. Criar um jogo para oito alunos jogar separado dos demais. Então, o nosso desafio foi montar um jogo, está sendo, montar um jogo para 40 pessoas. Ou seja, nós pegamos as analogias de Rubem Alves quando ele diz o que é a ciência, ele vai mostrar o que são as ciências humanas e as ciências exatas, ele vai trazer o que é a linguagem científica, ele vai mostrar como é que, como é a arte de jogar xadrez, a linguagem do xadrez, ele vai trazer um comparativo entre o estômago da vaca e o estômago do tigre para mostrar o que são as ciências exatas, as ciências humanas, enfim, a gente vai pegar todas essas narrativas e vai construir um jogo em cinco partes em que os alunos eles vão eles vão estar em equipes, mas eles vão estar em comunhão, né, eles vão estar com toda a turma jogando, mas cada equipe fará fará uma etapa do jogo. Dez minutos, tá? Dez minutos, já vou encerrar. e aí nossos alunos, a ideia do jogo é o seguinte, como eu falei, nós ainda vamos passar pela parte da testagem, prototipagem, nós estamos chegando lá, essa minha comunicação aqui é mais ou menos apenas o que está acontecendo em nosso projeto, mas a ideia é fazer com que os alunos, eles administrem uma cidade, né, essa cidade, ela vai ter artesãos, vai ter cientistas, vai ter, é, vai ter vários tipos de atividades, vários tipos de produção, em que cada atividade dessa vai dando gatilho para outras atividades em que as equipes em um único tabuleiro vão desenvolvendo. Na realidade, a proposta do jogo é o seguinte, final, né, é um jogo cooperativo, né, em que acontece o festival do boi, vocês já ouviram falar no festival folclórico de Parintens, que é, ele é muito famoso, ele está se tornando famoso, mas ele, ele é cultural, a cultura do Amazonas é o boi, a toada. Então, na realidade, a gente está, a proposta do jogo, a partir de Rubem Alves, né, é fazer com que a metade da turma seja boi garantido, a metade da turma seja boi caprichoso, e o festival vai ter que acontecer, né, de qualquer forma, então, para o festival acontecer, eles vão ter que estar dando gatilhos, né, em todo o tabuleiro, né, e aí, dessa forma, se o festival acontecer, a turma ganha, se o festival não acontecer, a turma não ganha, é mais ou menos a ideia do jogo, né, como eu falei, espero futuramente estar compartilhando com vocês aí, em outros eventos, né, mas a proposta, a nossa proposta é essa, pode passar aí, por favor, então, o slide, né, sobre as analogias, Rubem Alves ainda vai falar, né, é em grande medida, graças à analogia, que o conhecimento avança e que o ensino acontece, quando a ciência usa as palavras, onda e partícula, está se valendo de analogias tiradas do mundo visível para dizer o universo naquilo que ele tem de invisível, um bom professor tem que ser um mestre em analogias, uma boa analogia é um flash de luz, e aí eu brinco, né, que eu estou justamente tentando ser esse mestre, né, em analogias, né, e aí podemos passar? E a nossa intenção de trazer a discussão sobre o advento dos jogos para a aprendizagem é mergulhar em uma temática que não pode simplesmente ser ignorada pelo professor de filosofia, pois nesse novo contexto também está inserido a escola contemporânea. Pensar como nossas escolas devem se adequar às experiências e aos paradigmas do lúdico nos coloca na condição privilegiada e vanguardista de vislumbrar a filosofia em jogo e o jogo na aula de filosofia como uma possibilidade didática. Se é possível o uso deste artefato no ensino de filosofia, precisamos divulgar entre professores filósofos que buscam aperfeiçoar cada vez mais sua didática de ensino com o intuito de elevar a apreensão da filosofia nos tempos atuais. E aproveitando os minutinhos que eu ainda tenho, a ideia é que o jogo não seja apenas para a aula de filosofia. Claro que a ideia é que ele tenha também gatilhos para que outros professores das áreas de ciências humanas possam usá-lo. Como eu falei, eu não falei, todo jogo acontece no contexto amazônico, usaremos rios como meios de transporte, usaremos a floresta, usaremos os frutos regionais, enfim, nós queremos com isso regionalizar, de certa forma, o jogo e trazer esse aspecto da discussão da filosofia da ciência. As mecânicas, elas são todas inspiradas nas narrativas de Rubem Alves com foco na filosofia da ciência. Um minutinho, tá? Espero que eu tenha conseguido responder e pode passar aí. Essas são as nossas referências que nós estamos usando em nosso trabalho. Pode dar vários cliques, que eu terminei colocando as imagens. São algumas das referências, mas essas aí são as que estão dando principalmente suporte ao capítulo inicial do projeto, que é mais denso, mais teórico. e obrigado. Muito bom, muito bom mesmo. Parabéns. É um desafio, né? Desafio grande. E a principal questão é que é um desafio com prazo, né? Isso. Você tem data, né? Bom, vamos fazer aquele intervalinho maroto agora? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, pessoal usar o banheiro, beber uma água, aí a gente volta para as duas últimas apresentações. Pode ser? E as discussões, daí a gente vai... E as discussões, tirar dúvidas, etc. Então a gente volta exatamente às 3 da tarde. até o... Tchau. 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 E aí 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 falar alguma coisa, Vasco. Não, eu acho isso mesmo. É que a gente... Esse evento foi um evento... Bom, o pessoal já voltou? Se alguém... Se o pessoal voltar... É interessante ligar a câmera, pelo menos falar, estou aqui, ou escrever, né? Ah, tá. Depois a gente deixa uma foto com todo mundo. A coisa que eu senti com esse simpósio, esse simpósio, ele foi... Ele surgiu de uma forma... Foi muito rápido, né? As coisas aconteceram muito rápidas e reuniu gente muito boa, muito talentosa, literalmente de norte a sul, né? O Martinho e a Maria do sul, né? Na apresentação da manhã, teve gente do centro-oeste, teve gente do nordeste, do sudeste, e foi tão rápido, e muita gente muito boa produzindo coisas muito interessantes, e o que me faz sentir o quanto a gente está desarticulado, e o quanto a gente fica trabalhando sozinho, e a gente fica carregando piano, e tentando encontrar saída, que às vezes com diálogo, não que alguém vai fazer o nosso trabalho, mas a gente poderia ter uma troca maior, uma troca de experiência, uma troca de reflexão, assim, olha, o que a gente pode fazer de melhor, de diferente, então eu... É uma coisa... As conversas são muito ricas, né? A gente conversar sobre nossas experiências, eu lembro que eu conversei com um amigo, certa vez, e ele estava falando, e ele soltou uma frase, assim, eu falei, cara, isso daqui dá um tema muito interessante, para você pensar, um artigo científico, que a gente estava falando de RPG, ele falou, olha, o fato do jogador interpretar o personagem de forma diferente do que ele foi planejado, não é necessariamente um problema, pode ser uma transformação no modo de ver o mundo do personagem, da personagem, então não é necessariamente, ah, ele não está sendo... a personagem pode estar sofrendo uma alteração, e eu fiquei olhando, falei, cara, isso foi uma conversa, assim, sabe? E aí eu falei, nossa, como que conversar, compartilhar, trocar, faz as coisas ficarem muito mais ricas, né? Eu acho que esse é o ponto, por isso que a gente precisa se articular mais, trocar mais experiências, dialogar, né? Bom, e a Rebeca aqui falou que ela não ficou sabendo antes, né? Senão eu teria apresentado, que aí fui procurar o pessoal, e aí, assim, o Facebook é uma rede social que está morrendo, né? O Facebook é uma rede social que cada vez menos você posta coisas, as pessoas não interagem, não participam, não compartilham, e cada vez menos, assim, a gente vai percebendo que cada um fica fazendo suas coisas no seu canto, e a gente não consegue ir além. Talvez a gente tivesse que articular melhor isso, né? Uma forma de articular. Que esse simpósio seja um primeiro passo, né? Exatamente. A gente participou, alguns conhecidos participaram também da GenCon, que foi um evento bem grande que aconteceu aqui no Brasil, que reuniu muita gente da... pesquisador da área de jogos, teve a Spill Digital, então, assim, aos pouquinhos a gente está conseguindo, né, trazer algumas iniciativas para cá e está conseguindo articular todo esse pessoal, né? Sim. Mas é isso aí. Bom, então, Rafael Ramírez Jax, né, RPG, Alteridade e a Vida em Sociedade, interpretação de personagens e o colocar-se como outro. vou iniciar aqui o seu tempo, assim, de você começar. Então, a fala é toda a sua. Beleza, obrigado. Bom, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Jax, um dos tantos Rafaéis aí que faz parte do cenário do RPG. É incrível como tem Rafael nessa área. Bom, eu sou professor, até eu estava vendo o Martinho apresentando antes e pensei, pô, colega meu, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, então, do outro lado do país aqui, e atualmente eu estou concluindo o doutorado em educação. Tenho aí mais dois meses para defender a tese, seja o que Deus quiser. E hoje eu vou apresentar um pouco do que eu venho trabalhando na tese, que já é um trabalho de pesquisa, assim, de bastante tempo, já faz bastante tempo em termos, se pegar aí o pessoal que pesquisa muito tempo é relativamente recente, mas o RPG é meu objeto de pesquisa já tem pelo menos uns 10 anos, e eu agora no doutorado eu acabei esbarrando em algumas ideias para levar para dentro da escola que eu achei interessantes de sintetizar nessa apresentação. Então, eu não vou apresentar slides, vou só seguir a minha colinha aqui com o texto que eu escrevi para não me perder aqui. E aí, depois, qualquer coisa que ficar mal entendida, a gente leva para a discussão. Então, basicamente, a minha ideia com o RPG, com esse trabalho que eu estou fazendo, a minha tese é voltada à ideia de trabalhar uma nova ideia de inclusão, ou pelo menos repensar a ideia de educação inclusiva a partir de novos pontos de vista, pegando um pouco de diversas áreas do conhecimento. Então, eu fui me apoiar muito na filosofia para encontrar formas de pensar essa relação com o outro que, no fim das contas, é uma relação ética. Então, se a gente pegar, por exemplo, os dados da violência na sociedade brasileira, a gente vai ver que os dados são alarmantes, cada vez mais os dados vão aumentando, a gente assiste TV, abre o jornal, lê notícia na internet e praticamente o que a gente vê é violência. e infelizmente a escola faz parte desse cosmos que é a nossa sociedade e a violência acaba entrando nesse meio também, de uma forma ou de outra. Então, o que a gente tem hoje colocado é um desafio no estar juntos, um desafio no viver juntos, no conviver, no estar com o outro e, por vezes, permitir ao outro que seja ele mesmo. Então, nesse contexto, para quem não conhece a palavra alteridade, alteridade é a sua, colocando em palavras simples, é a sua característica de ser outro, é essa constituição de si mesmo que se dá na relação com o outro. e o que acontece? A gente tem visto que nessa sociedade violenta a gente tem tido muito espaço de negação dessa autoridade, não se é permitido ser o outro. A gente trabalha em uma escola que é uma tributária do século XIX, século XX, em que o objetivo era ter uma só nação, então todos precisam ser iguais e aí embaixo desse discurso a gente tem uma homogeneização que é irreal. A gente tenta criar pessoas todas iguais e aí, no fim, a gente acaba abafando a diversidade que existe e a gente acaba matando as pessoas aos poucos. Então, dentro dessa ideia de tentar permitir que as pessoas sejam elas mesmas e permitir que possam estar com os outros convivendo num ambiente relativamente sadio, me veio a ideia de levar o RPG para dentro da sala de aula para trabalhar a ideia majoritariamente da educação inclusiva, porque a gente vê que existe muita violência quando a gente fala em pessoas com deficiência ou pessoas com algum tipo de transtorno, porém, se a gente levar friamente ao pé da letra, daí eu vou buscar lá no um dos autores que eu gosto muito, que é o Carlos Scrier, se a gente for buscar a ideia de que todos somos diferentes, então a inclusão é para todos, certo? Porque de uma forma ou de outra todos nós somos excluídos em algum momento. Então, se a gente entende essa ideia de inclusão como a ideia de podermos estar juntos, aí, então, a gente tem no RPG um grande aliado para trabalhar isso, principalmente dentro da escola. Então, a minha ideia é trazer o RPG para dentro da escola para a gente poder estar junto, para poder ter essas vivências, e aí, quando eu fui, quando eu cheguei ali na metade do doutorado, eu queria meio que validar essa hipótese ou trabalhar de uma forma que eu pudesse ter dados para defender esse meu ponto de vista, eu resolvi fazer algumas oficinas de RPG com os alunos, lá de onde eu trabalho, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e convidei os alunos do ensino médio para participar de algumas oficinas de RPG, e peguei turmas aleatórias, então, peguei gente do curso técnico em enologia, da informática, da agropecuária, peguei de primeiro, segundo, terceiro ano, juntei eles meio bagunçado, assim, para ver o que acontecia, como é que eles iam se comportar nesse ambiente de diversidade, de desconhecido, muitas vezes, e os resultados foram muito, muito interessantes, eu encontrei, assim, entrevistando os alunos depois, eu percebi, eu percebi na fala deles como foi, como foi legal para eles poderem estar com esses colegas que eles não conheciam, como foi conviver com pessoas que não eram do círculo deles, de, de relatos, de, por exemplo, colegas, colegas que estudavam na mesma sala, na mesma turma, mas nunca tinham conversado, e depois das oficinas, eles já estavam indo para casa juntos, por exemplo, e pegavam o ônibus junto, e isso, de alguma forma, mexeu nessa dinâmica social aí, e mostrou para eles que, por vezes, a gente acaba se fechando muito dentro do nosso próprio círculo social, enfim, e também uma outra coisa que eles relataram de interessante é a liberdade que tem dentro do RPG, que é a liberdade de poder experimentar, e aí é uma das coisas que eu trabalho na tese, que é essa experimentação do real pelo imaginário, que é você experimentar situações sociais, experimentar, muitas vezes, ser hostil com o seu colega, com o personagem do colega, sem necessariamente ser hostil com o colega, e aí você acabar entendendo como se dá essa dinâmica, por que que, por que que, na maioria das vezes, não é uma boa ideia você ser hostil com as pessoas, então, todo esse, essa proteção que o círculo mágico dá, para quando a gente está numa situação de jogo, me parece que dá para eles mais liberdade para eles se experimentarem também dentro, dentro, dentro desse ambiente escolar, de, de ter um momento de relaxamento, de, de lidar com coisas outras, né, então, eu acredito que, acredito que, de uma forma ou de outra, trazer essa, essa ludicidade, até essa teatralidade, de ter a experimentação, de poder ser acolhedor e ser hostil, de poder trabalhar dentro desse jogo, de, de estar junto com os colegas, de conhecer gente nova, de, de estreitar laços de amizade, muitas vezes, toda essa dinâmica, ela acaba contribuindo de uma forma ou de outra para uma nova ideia de educação inclusiva. Então, teve o exemplo, né, de, de uma, de um dos participantes que, é, tem diagnóstico de, de uma deficiência intelectual e que tinha um pouco de receio de participar do jogo, mas resolveu participar para ver o que ia acontecer e ao longo do, do jogo não, não conseguia, por exemplo, fazer a soma dos dados, porque levava muito tempo para, para, para identificar qual era o número que tinha caído, para conseguir fazer a soma, às vezes somava, assim, contando nos dedos e aos pouquinhos, conforme os, os outros colegas foram vendo essas dificuldades, foi meio que criando uma rede de apoio em volta desse colega e toda vez que ele lançava os dados, alguém já chegava junto, ó, vamos lá, 5, 5 é 10, com 6 dá 16, sabe, e, e, acho que foi uma das experiências mais positivas que a gente teve dentro, que é de entender que realmente existe essa natureza cooperativa da RPG, ela aflora nas pessoas quando, quando elas são, quando elas são confrontadas com essas, com essas barreiras, digamos assim, né, porque geralmente a sociedade vai impor uma barreira de alguma forma ante a pessoa com deficiência ou mesmo quem é dito sem deficiência, enfim, e a solidariedade que se cria a partir da cooperação dos colegas, dos alunos, enfim, do contexto que eles estão é algo que realmente foi muito, muito benéfico, muito interessante e a minha ideia agora é sintetizar isso nas próximas semanas para colocar, enfim, no arquivo final da tese que se tudo der certo eu vou entregar agora em janeiro para fazer a defesa no final de fevereiro. Então, está tudo ainda muito turbulento e estamos aí na corrida para fechar esse texto. Até por isso eu nem fiz uma apresentação formal aqui porque eu estou 24 horas por dia escrevendo a tese para terminar logo. Então, eu acredito que é isso, gente, nem vou ocupar todo o meu tempo, mas agradeço pelo tempo de vocês de terem me escutado e fico às ordens para a discussão depois. Obrigado. Muito legal, hein? Muito bacana. É bem rico a sua discussão, né? É um debate que eu acho que é mais do que necessário, né? Bom, já que você quer cronometrar o meu tempo, é porque se não, se eu vou me cronometrar, eu posso roubar. Aí eu gasto 30... Não, gente, aqui, ó. Não, é brincadeira. Eu acho que eu não faria isso, tá? Então, eu vou iniciar a apresentação. E, bom, gente, então, antes de mais nada, boa tarde a todos, a todas. E eu escolhi falar, estragar o meu jogo, né? Política RPG, porque existe um movimento muito forte de discussão sobre política, o que é política, como que a gente convive, a cada dia afeta, né? Sempre nos afetou, mas parece que as pessoas têm uma participação maior, mais as redes sociais têm aumentado isso. E eu escolhi fazer por um caminho que é um caminho um pouco menos acadêmico, tá? De analisar teorias sobre, e mais uma, um olhar sobre os jogos que estão sendo feitos, né? Então, muita gente fala assim, eu não quero meu RPG com política, o RPG não pode ter política. Mas aí eu listei algumas características que são muito comuns dentro do RPG, dos RPGs tradicionais, é claro que existem exceções, mas, por exemplo, criação de personagem destituída da relação com a sociedade. Você cria uma personagem e essa personagem não tem vínculo, não tem vínculos sociais, ela tá lá, ela tá solta, né? Ela parece que ela foi criada do zero, porque é exatamente assim que ela é feita, ela é criada do zero, sem nenhum vínculo, sem nenhuma relação. Então, as personagens, em geral, não têm nenhuma relação social, ou quando tem, elas não são minimamente importantes pra narrativa, né? Tanto que, se a gente pensar na José Dragos, você é um grupo de aventureiro desregrado, despregado, que vai por aí e que aceita missões porque, simplesmente, você não tem vínculo nenhum, você não tem ninguém, né? A ideia de raça e as variações e, ah, você tem raças malignas, você tem raças bondosas, e, 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 e quando a gente pensa nesse sentido, a gente não pode esquecer o quanto que a colonização identificava o indígena, né? O indígena, o ameríndio, o africano, o aborígene australiano, como eles categorizavam como características biológicas o seu temperamento, o seu comportamento, os seus valores morais, como se fosse, é, uma forma, era, na verdade, uma forma de legitimação do eurocentrismo. E isso está muito na RPG, né? A gente pega esse modelo, então, quando eu escuto as pessoas, ah, porque esse jogo vai ter 15 raças para jogar, eu já me arrepio um pouco, porque é uma, é uma reprodução, por mais que você possa falar, ah, é um orc, é um, mas o quanto que você está utilizando essa categoria de forma ideologizada? Classe de personagem, né? Então, a classe de personagem também, ela, ela define muito isso, o espaço, a ação, a função social, a especialização, né? Ponto de experiência, a forma de adquirir ponto de experiência, geralmente, é matando outras criaturas, né? Então, você ganha experiência e a experiência permite que você mate de forma mais eficiente. Então, quanto mais você mata, mais eficiente você mata, né? A evolução da personagem, ela é vista como um caminho individual, ah, eu ganhei, eu fiz, então, como se nós, todos nós, não estivéssemos, e as personagens não tivessem relacionados com o mundo social ao redor, né? A gente tem, quanto maior a evolução, maior a capacidade de mudar o cenário, de matar monstros, ah, essa é aventura para segundo nível, aventura para quinto nível, aventura para décimo nível. Você tem uma distinção entre atributos e perícias, então, aqui você já tem um olhar, olha, o que é a biologia e o que é a sociedade, então, aqui a gente já segue um certo parâmetro também, né? Ou como o biológico, aquilo que vai definir, é o que é o, é o dessa espécie, que são os atributos e os conhecimentos. Então, você faz aqui uma separação que existe ideologia nesse olhar, né? Enfase em combate, muitos RPGs estão voltados para combate, essa arma dá tanto de dano, você vai conseguir outra arma com mais dano, falta de vínculo entre as personagens jogadoras e o mundo ficcional, então, você olha as personagens, geralmente é isso, eu sou isso, isso, você não tem uma vida social, você não tem uma família, você não tem nada, você é uma pessoa desgarrada no mundo e você vai contar histórias dessa criatura desgarrada e ponto final. É uma valorização, a maior parte dos RPGs, uma temática medieval europeia, o rei, os reis, os reinados, né? É uma coisa completamente estrangeira que pouco, faz sentido que a gente adapte constantemente isso dentro das nossas mesas, né? Por que que, eu não tenho uma quantidade, uma estatística, mas por que que a gente reproduz sempre o mesmo modelo, sabe? O mesmo padrão e você sempre tem a ideia do poder político rei bondoso, aí o rei bondoso é corrompido ou esse rei bondoso ou entrou um rei corrupto, então você sempre individualiza, você não vê problemas estruturais, você não vê questões estruturais, a gente está discutindo muito racismo estrutural, machismo estrutural e a gente, e tudo no fim acaba sendo a pessoa má, o indivíduo mau, esse rei é mau, esse líder é mau, ele foi corrompido, porque um rei seria bom, então você apaga as estruturas de poder. então eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns jogos que visam colocar de ponta cabeça, o primeiro é o Dog to Dog, tá? Do Lian Liwanag, Lian Liwanag Burke, é um jogo sobre colonização, tá? O narrador, ele vai ser o jogador mais rico da mesa, o jogador, não é o personagem, o jogador, quem tem mais dinheiro aqui é você, então você vai ser o colonizador e esse cara ele vai jogar decolonizador, os jogadores jogam de colonizados e os colonizados eles têm um aspecto, você cria o seu personagem, as suas características individuais não te dão ponto, então você escrever assim, ah, eu sou forte, eu sou bonito, não dá ponto, porque o colonizado ele não é visto como indivíduo, então é uma forma de você escancarar uma assimetria, uma assimetria de poder, uma assimetria estrutural, muito mais do que a força individual, o talento, o vigor deste herói, não, você tem um contexto e a cada rodada cria-se novas regras, se o jogador deixar de cumprir as regras ele perde um marcador, se ele aceitar as regras ele ganha um marcador, se ele desobedecer muito e ficar sem marcador ele morre, se ele obedecer muito assimilado culturalmente e se torna um colonizado total, ou seja, é um jogo em que os jogadores, as jogadoras não têm final feliz, porque você está falando de colonização, mas é você inverter completamente a lógica do D&D, por exemplo. Um outro jogo que me chamou muita atenção é o The Blue Way do Jason Marnstar, é um autor muito famoso, ele produziu um fiasco e The Blue Way é um jogo muito simples, mas extremamente inteligente e ele é baseado no Dog Hit Dog, que é um jogo de colonização, os jogadores eles interpretam personagens que são de um povo que foi colonizado e cada jogador recebe uma ficha frente e verso, então você recorta essa ficha, é o seu personagem, na frente as características individuais do seu personagem, atrás as características coletivas do grupo, conforme você vai dando as características você vai montando o mapa da aldeia e no jogo os colonizadores eles vão agindo e conforme eles vão agindo você pode recusar, então você baixa uma carta, você compra uma carta e fala, os colonizadores fizeram isso, vocês aceitam? Se o jogador aceitar, aconteceu, e às vezes você tem que apagar o mapa, você tem que alterar o mapa, e se você se recusar, a sua ficha individual tem nove quadradinhos, você tem que cortar um quadradinho, é como se você estivesse sacrificando uma parte de você para impedir ou para diminuir a ação do colonizador, mas você se torna mais pobre a sua cultura e quando você corta a sua parte individual, a parte de trás que tem a história do povo vai sendo apagada, vai tendo buracos, então o quanto que a luta contra o colonizador de certa forma vai gerando esse apagamento de identidade, tá? E é um jogo completamente de assimetria, tá? Ele é assimétrico, ele é extremamente inteligente, extremamente, ele talvez não seja um RPG em si, como a gente a gente conhece, né? Enfim, e eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem, é uma experiência muito, muito interessante. Dez minutos, Vázquez. Obrigado. Still Away Jordan é um RPG que o tema é a escravidão e a autora, gente, o primeiro choque, os jogadores não escolhem o nome de suas personagens, tá? Porque é o personagem escravizado, ele é escravizado, se ele é escravizado, ele recebe, e a autora mesmo diz que esse é o primeiro choque que as pessoas têm. Como assim eu não posso escolher? Exatamente isso. Você não é, você não controla elementos básicos. Então, olha como a utilização de certas características que a gente considera tão óbvios, ah, eu vou escolher o nome do meu personagem, eu vou... Quando você tira isso, você gera uma experiência que leva a alguma reflexão. O escravizado, né, como ela aponta, tem que ser visto como um herói, o escravizado, ele não é uma vítima, tá? O narrador, ele vai determinar o preço, a quantidade de dados que os jogadores vão utilizar. Então, ah, você é jovem, então você tem tantos dados, etc. Então, o jogador vai perdendo o controle. Mas como ela quer que o escravizado seja herói e não vítima, né? Então, é o enfoque do herói, é o olhar do herói, é o... Cada personagem vai ter objetivos, motivos e tarefas. Então, o objetivo, fugir para o norte, o motivo, meu irmão está lá. Então, qual que é a tarefa? Ah, consegui encontrar uma forma de fugir daqui e ir até a cidade. Então, você corta, né? Entre objetivos, motivos e tarefas e a sua personagem, ela tem relações de amizade e inimizade. Então, você vai construindo, vai concebendo uma personagem rica, com muito valor, muita subjetividade, e que se opõe a essa forma leviana e passageira com que os escravizados são tratados, né? Na maior parte da literatura. E, às vezes, até do RPG. A The Hands of an Angry God, do Wilson Zorn, é um jogo de criação de utopia. Os jogadores, eles controlam grupos, tá? Então, imagina uma utopia, um grupo de religiosos migrou para uma terra e eles construíram uma sociedade perfeita. Pô, legal. Então, o jogo começa daí. Cada um vai escolher um grupo e cada um vai criar três personagens. Três personagens, tá? Esses personagens não têm atributos, não têm perícias, mas são três personagens. Sei lá, é o líder, é o xamã e é o, sei lá, é uma criança que, enfim, esses três personagens vão participar constantemente das cenas. vai ter uma regra coletiva da utopia e cada grupo vai ter uma regra na questão de família. Cada família vai ter uma regra pessoal, uma regra específica. E essa regra familiar pode ir contra a regra coletiva. Então, nesse sentido, é muito interessante que o narrador ele faz o destino e conforme os desafios vão sendo, os jogadores eles ganham cartas, cartas vermelhas e cartas pretas. e essas cartas significam reputação. Então, você entrega a reputação para as pessoas e as pessoas, para os outros jogadores e a reputação significa o quê? É que as pessoas, reputação ruim vai, transforma um dado seu em um. Reputação boa transforma o dado um em seis. Eu penso muito no livro Estabelecido dos Outsiders, do Norbert Elias, o quanto que essa ideia de reputação afeta na capacidade das pessoas de interagir socialmente. está acabando já, falta um pouquinho, eu vou falar só de mais dois jogos. Então, o Ceifador do Jorge Valpassos, ele trabalha com a ideia de desumanização dos assassinos, quer dizer, uma pessoa que mata, ela vai se afastando cada vez mais. E o Jorge, ele trabalha de uma forma interessante, que, por que o grupo de pessoas está junto? Porque vocês são assassinos, então vocês têm um vínculo, talvez vocês não gostem um do outro, mas vocês trabalham juntos, vocês têm uma atividade desagradável, que é matar pessoas, os combates são mortais, então eu falo, e daqui o combate não é você tira um ponto de vida, dois, não, o combate pode levar à morte, e a ficha, ela é colocada como se cada um tivesse um escudo de mestre. Então, o seu enclave, as características do grupo que está na sua ficha, só os outros jogadores podem acionar, e você pode acionar dos outros, você não pode acionar da sua própria ficha. Então, isso cria uma experiência de você estar prestando atenção no que os outros personagens, jogadores, possibilitam a você. Cada execução é um fardo, então quando mata uma pessoa, a sua personagem no final pode chegar, claro, ser morta, ou pode chegar a uma redenção e abandonar essa vida, ou pode se tornar um sociopata. E só para finalizar, rapidíssimo, esse é um jogo que eu estou desenvolvendo de RPG e política, chamado Ubres, Estou desenvolvendo com outras pessoas, que é a ideia de lidar com essa vivência e conflito entre indivíduos e grupos sociais, a vivência política e conflitos políticos. Então, grupos e indivíduos, eles estão submetidos a dominações e estratégias, e tem estratégias políticas diferentes de sobrevivência. Os grupos, eles têm conflitos entre si, e as ações das personagens afetam os grupos, e os conflitos dos grupos afetam os personagens. Então, você tem esse elemento do micro e do macro constantemente dialogando. É uma forma de você sempre manter essa ideia de que eu posso mudar o mundo, mas o mundo também pode me mudar. É isso, gente. Muito obrigado. E vamos às perguntas, comentários, etc. Valeu, obrigado, Vázquez. Gostaria de agradecer todo mundo que apresentou, foram discussões muito ricas, os trabalhos muito bonitos. Agora, a gente vai abrir um espaço para perguntas e para discussão. E, de manhã, a gente fez um sistema, assim, a gente indicava um trabalho específico e o pessoal comentava sobre esse trabalho. mas eu acredito que podemos também ir abrindo a discussão para quem quiser ir contribuindo, tem o botãozinho para levantar a mão ali, aí dá para ficar com a mão levantada e entrar na discussão. De repente, de repente, a gente vai deixando a discussão aberta e aí eu vou pontuando algumas inserções para a gente também contemplar o trabalho de todo mundo. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta específica para algum dos apresentadores, apresentadoras, alguém que queira começar, já tem um de mão levantada. Então, tá, pode começar, Vásquez. Bom, eu fui preparando aqui, etc., e uma coisa que eu queria perguntar para a Maria sobre essa questão da autoria, e é uma coisa que há muito tempo eu venho pensando sobre RPG, etc., mas eu acabei não procurando, porque você fala muito a questão do autor, e você fala do teatro, do teatro do oprimido, e existe um dos conceitos do teatro que para mim eu acho que merecia um estudo mais aprofundado disso no RPG, que é a quebra da quarta parede, a quebra da quarta parede no teatro ele é utilizado por vários autores como uma forma de você produzir ali um momento de quebra mesmo, de ruptura, e o RPG como ele muitas vezes o quanto que, por exemplo, jogadores dialogando sobre a estratégia dentro de uma narrativa não seria uma certa quebra de quarta parede, porque muitas vezes as pessoas dizem o jogador confundiu a realidade é uma loucura, ah, o cara ele pensou que era um vampiro então ele saiu mas a gente quebra a quarta parede constantemente quando você joga o dado, quando você olha uma ficha, se você vê isso, se isso ocorre também no RPG. Com certeza eu acho que poderia ser muito relacionada à ideia de quebrar a quarta parede de interagir com o externo a esse mundo fechado do palco com a ideia do que pelo menos aqui no sul a gente chama de metagaming essa falar dos dados talvez ou o personagem ah, eu vou fazer só vem aqui e me ajuda eu vou só espero meu turno sabe fazer esses comentários no meio do jogo ou ah, eu quero ir lá negociar esse item mas não, não teu carisma é melhor vai lá tu mesmo que não tenha nada a ver eu acho que esse tipo de inserção com certeza poderia ser relacionado e considerado em termos de conceito bastante semelhante e para os dois lados nesse sentido como já comentou assim de nós nos enxergarmos às vezes como personagens sabe eu acho que isso as mulheres jogando sentem bastante assim essa presença do jogador homem principalmente mais tóxico que vai levar certas interações em game para o lado de fora também A Rebeca Rebeca pode ir pode falar Eu vou fazer dois comentários com relação ao que a Maria falou aqui que o primeiro assim o que eu tenho percebido principalmente nas mesas de RPG online com relação ao metagame e também nos presenciais é o próprio mestre proibir o metagame o mestre já pede que não seja feito o metagame ele já apontou isso desde o início e aí claro tem essa assim a gente brinca que tem aqueles jogadores combeiros que gostam de montar suas jogadas antes de jogar e eles combinam com os colegas e eu tenho acompanhado que o que tem ocorrido é meio que esse esse compromisso do próprio jogador em tentar evitar isso mas é uma coisa consciente ele tem que pensar e não fazer isso porque é natural que ele faça então acho que com relação a isso é meio que inevitável que ocorra uma relação bem interessante dessa com a quarta parede e com relação a questão das relações que se misturam eu compartilho com Maria a mesma coisa com relação ao machismo e essas outras observações de a ponto de realmente a gente perceber durante o jogo que tem jogadores que não concordam com as suas opiniões políticas mesmo que já é o tema do Rafael que não concordam com alguns posicionamentos ou não concordam com a tua postura até enquanto moderador administrador ou puxa orelha que é aquele velho amigo puxa orelha que acontece quando termina a sessão você vai conversar com o indivíduo acho que não foi legal ter feito aquilo ali ou ter falado aquilo lá para o fulano ou até para ti mesmo e aí durante o jogo ocorre essa situação da pessoa meio que descontar em ti ou te prejudicar em jogo algo que não é do jogo e já aproveito o gancho para perguntar aos professores e também ao Rafael que também trabalha com isso como a gente poderia trabalhar essas questões em jogo do que aparece fora de jogo em uma sala de aula por exemplo que é uma coisa que eu considero muito difícil de fazer que seria ou em grupos em projetos a gente conseguir fazer a mediação desses conflitos que não são do jogo propriamente dito são das relações das pessoas porque a gente não tem como diferenciar isso a gente não divide jogador em jogo e indivíduo fora do jogo é tudo uma coisa só como a gente como professor como mediador como organizador de um projeto como pessoa a gente poderia fazer essas mediações desses conflitos que aparecem sem usar por exemplo esse discurso do dentro do jogo tu deixa isso de fora porque a gente não tem como deixar isso para fora não vai ir para fora como a gente faria isso de uma maneira humanizada consciente e enfim eu gostaria de ouvir vocês Maria você quer responder primeiro bom eu não fiz experiência ainda do RPG na sala de aula e eu acho já bem difícil assim com um grupo de jogadores experientes não ter essa essa intervenção então acho bem bem complicado eu acrescentaria só um comentário com relação a quarta parede que eu estava pensando agora que geralmente os teatros que quebram mais a quarta parede são também aqueles que permitem mais intervenções e a improvisação né então também faria essa aproximação mas mas eu vou deixar que os outros respondam a pergunta da Rebeca que eu acho muito boa Rebeca essa questão bom Rafael eu sou eu ou Rafael Jax que agora os dois acho que os dois falaram sobre coisas muito parecidas e muito interessantes né e também quem mais quiser contribuir né quem já tenha tido essa experiência né é pra gente pensar junto acho que é uma coisa interessante assim que tem surgido bastante né bom eu vou falar rapidinho então eu eu organizo um clube de RP na escola que eu dou aula há mais de 10 anos já né a gente tá 10 anos e só que ele é extra classe então vai quem quer e geralmente a pessoa chega ali você se arruma na mesa e assim eu tem hoje uma discussão sobre o sangramento né que é o o o bleed out ou bleed in quer dizer quando um problema da mesa ah você matou meu personagem então eu pego raiva de você ou eu não gosto de você então eu vou matar o seu personagem né o que a gente precisa trabalhar eu já vi isso já vi chegou uma hora o cara tava lá era pra todo mundo defender o cara e no final defenderam o vilão e aí eu fiquei olhando bom depois eu conversei com os jogadores etc e eu acho que a ideia é é pensar em formas de de que tipo de atividade você tá permitindo sabe quer dizer é porque se você coloca um jogo competitivo o Martinho tá falando que eles vão fazer um jogo cooperativo né então diminui um pouco se eu prejudicar o cara eu tô me prejudicando é é é é uma tentativa às vezes de você tentar fazer algo que a pessoa ela não tenha a total certeza se ela vai conseguir prejudicar ou não sabe então às vezes é se ela tiver que negociar ela vai é três pessoas a negocia ela não gosta de A só que o A também vai negociar com B então se ela quiser prejudicar talvez o A consiga sabe você tirar um pouco essa possibilidade da pessoa decidir as consequências totais então quer dizer você ah eu matei um personagem bom então você vai ser julgado por todos você vai ser ou talvez nem seja bom julgar porque se a pessoa que ele matou sofre bullying é aí geralmente às vezes os amigos vão defender mas aí talvez você interpretar o personagem ou fala olha essa instância aqui então você vai sofrer isso isso e isso eu acho que essa é uma das formas de tentar colocar algum limite assim mas sempre até o 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 que tinha dificuldade tem uma fala do clime que eu não lembro só no primeiro ou no segundo simpósio RPG educação em que ele fala de um garoto que sofria bullying mas é ele usava usava RPG na escola só que esse garoto em determinado jogo esse garoto ele tinha ele ele tinha primeiros socorros é um um personagem foi ferido é e aí os caras foram sacanear o garoto e o cara falou não sacaneia não porque eu preciso dele né então se criar essa inter-relação talvez permita que olha essa pessoa é importante se a gente fica sem o nosso grupo perde por exemplo então essa ideia de interdendência de que gerar algo ruim vai afetar talvez talvez isso Jax eu acho que eu acho que deixa eu fechar a janela aqui que são muito barulho eu acho que é justamente dentro desse desse ponto de vista da interdependência vai muito também do do repertório do narrador do repertório do professor que está propondo aquele jogo porque não sei alguém se alguém aí tem familiaridade com o teatro acho que o Maria é mais próximo tem o o diário da Viola da Viola da Viola olha desculpa esqueci o nome agora que tem vários jogos teatrais e a partir daqueles jogos emerge muita coisa tem gente que se emociona que libera tensão que começa a colocar para fora começa a desabafar enfim e era um jogo teatral entendeu era uma coisa assim que era uma dinâmica de teatro que dali começam a emergir coisas então quando a gente quando a gente leva alguma coisa para a sala de aula a gente sempre tem que lembrar que por mais que a gente tenha aquele narrador que vai dizer não na minha mesa não tem meta-jogo na minha mesa quem quem fala alguma coisa fora do jogo já está fora a gente tem que lembrar que pessoas são complexas e a gente não consegue desvincular o jogador da pessoa de carne e osso então quando a gente quando a gente cria esse ambiente de jogo a gente tem que cuidar também para que a gente coloque regras que busquem o bem-estar de todos porque a partir do momento em que a gente permite que aconteça qualquer coisa a gente começa começa a perder o controle da situação e aquilo que deveria ser uma atividade proveitosa acaba se tornando mais uma ferramenta de perpetuação daquela mesma visão que vinha acontecendo nas outras instâncias então se a gente queria usar o RPG para proporcionar um momento em que eles pudessem cooperar estar juntos e compartilhar e enfim se conhecerem melhor a gente vai estar só dando mais um momento para que aquela mesma visão hegemônica de que só o homem branco heterossexual tem espaço só essa pessoa tem voz a gente tem que cuidar para não cair nesse tipo de armadilha então quando a gente prepara essa proposta até de manhã o Arthur estava comentando o pessoal sempre chega ah me recomenda um jogo para eu levar para a sala de aula não é assim que funciona a gente tem que a gente tem que estudar a gente tem que ter um repertório não é não é não é matação de aula não é vamos matar tempo encher linguiça não é assim que funciona né então uma proposta bem elaborada bem fundamentada e e um olhar atento em todos os momentos o que eu vejo ali é muitas vezes a gente perde oportunidade de de aprendizagens muito ricas porque a gente não está atento mas ao mesmo tempo a gente não pode cair no no excesso da pedagogização que vai transformar o jogo numa coisa extremamente chata por exemplo está jogando está todo mundo lá emocionado cooperaram muito legal aí o professor para pessoal vamos sentar aqui agora e vamos refletir como você ajudou o seu amiguinho você viu como foi importante aí todo mundo ah sabe então nem nem tanto ao céu nem tanto à terra então é acho que vai muito da sensibilidade do de quem está ali mediando de encontrar esses entremeios eu não sei se eu respondi a tua pergunta também não sei se alguém aqui tem resposta para a tua pergunta mas são ideias que a gente vai tendo e tentando construir um caminho conjunto eu fui mordida pelo bichinho da problematização então eu gosto de pensar junto acho que resposta ninguém tem para nada mas é isso muito obrigada deixa eu fazer um comentário tem um livro sobre LARP na educação live action na educação que live action não sei se todo mundo conhece live action ele ele é uma espécie de RPG só que como se fosse um teatro né Maria é um teatro uma criação de história e etc e tem um grupo na o LARP se desenvolveu muito nos países nórdicos no início dos anos 2000 e eles começaram a desenvolver jogos extremamente experimentais interessantíssimos assim tem um LARP esse eu não sei se é nórdico mas dentro dessa cultura por exemplo teve um LARP que ele começou a trabalhar com a disseminação da AIDS na comunidade gay dos anos 80 e era três dias de jogo de jogo então de um dia para o outro cada dia era um ano seja 82 83 84 eu não lembro exatamente o ano e de um ano então os jogadores eles interpretam no primeiro dia se conhecem tem toda uma relação do dia para o outro alguns jogadores saem que são jogadores que contraíram AIDS e faleceram e no outro ano sai então é um processo que aí quando a gente fala de educação os nórdicos eles começaram a desenvolver uma série de reflexões muito profundas né e nesse sentido tem duas coisas hoje que primeiro é você elaborar você apresentar olha do que a gente vai falar o que que é é você falar isso aqui é um jogo sério né é uma seriedade e tem um grupo na Suécia se não me falha se não me falha a memória que eles fazem um LARP com alunos do ensino médio em um presídio abandonado porque lá construiu presídios só que não tem a população carcerária para usar abandonaram né alguém sentir inveja e e o que acontece que os jogadores eles passam um dia de presidiários então eles vão tem regras específicas então eles usam o uniforme e passam a experiência de um dia como presidiário e eles fizeram um teste teve uma teve duas escolas uma escola eles levaram a turma eles jogaram e foram embora no outro eles jogaram e depois do jogo eles fizeram o que chama de debrief a problematização a discussão o que foi mais complicado o que você sentiu o que foi em algum momento foi muito tenso para você e um e falou que na escola e aí depois eles voltaram um tempo depois nas duas escolas na escola que teve o debate posterior a maior parte dos alunos defendia direitos humanos a escola que não teve esse debate essa problematização os alunos não estavam defendendo direitos humanos dos presidiários então a ideia de você tem essa questão de você trabalhar a experiência sabe de você sentar e falar gente como foi a experiência o que você sentiu e você compartilhar você externalizar né foi muito rico eu eu escrevi um larp sobre o fim da guerra de Troia tá e de um lado estão os gregos de um lado estão as troianas e os gregos eles estão discutindo quem vai ficar com qual troiana e do outro as troianas estão então são duas salas separadas eles ficam eles não se veem e eles podem pedir para conversar um com o outro né então foi muito interessante que um garoto que está jogando com Andrômaca com seu filho no colo né a viúva do Heitor estava com o filho no colo e no final do jogo ele falou professor eu me senti indefeso vulnerável né o jogo eu me senti incapaz de me defender eu falei bom aí a gente pode pensar o quanto que a guerra ela produz um tipo de experiência para certas pessoas para certos grupos enquanto que teve uma menina que ela interpretou um personagem um grego ela falou professor eu senti nojo do meu personagem então essas conversas foram muito fortes essa experiência você sentar e sabe só que assim são alunos do ensino médio né com o que tem ali eram 12 pessoas um LARP para 11 pessoas né então mas foi muito interessante assim compartilhar essa experiência você refletir foi bem rico assim os alunos que jogaram faz tempo que eu não aplico eles falam nossa a gente fala desse jogo até hoje assim mas o quanto que talvez você 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 problematizar só que é um jogo que eu escrevi para ser assimétrico né para ter para ter problema chave para ter questão ali de questionamento moral questionamento ético sabe de falar olha então ele é planejado para isso o jogo ele segue um roteiro para você para as pessoas sentirem né e aí quando as pessoas tem elas as pessoas fazem escolhas que muitas vezes são difíceis e aí o mais interessante é você acomodar e discutir e debater isso daí pelo menos a experiência que eu tive mas é uma atividade extra classe se não for uma atividade sabe valendo nota para foi uma atividade extra classe os alunos participaram porque eles um pouco estão a ver com a atividade do Martinho no instituto né que ah eu quero então você vem você joga então essa foi minha experiência assim que você tem que ter um tempinho de refletir principalmente se for um jogo que tem uma temática questionadora tá alguma comentário alguma pergunta se alguém quiser comentar também trabalhos outras apresentações fiquem à vontade eu posso falar ou fazer uma pergunta para Vanessa para Maria para Vanessa Vanessa você comentou sobre o sobre o essa né o Matrix né eu lembro eu assisti o Matrix no cinema entregando a idade né eu estava no segundo ano da faculdade e tal e aí eu lembro que um amigo um colega conhecido amigo muito forte estava no quando eu estava no mestrado estava saindo o Matrix 2 ele falou não para você entender o Matrix 2 você tem que jogar o jogo né então assim o que me parece é que e aí eu queria pensar com você parece que essa ideia desse universo né a transmídia é para você transformar o espectador em fã né para que ele para que aquilo não seja apenas uma experiência mas seja uma identidade então embora muitos teóricos gostem de falar assim ah não não tem nada a ver o marketing o business da coisa só um detalhe mas na verdade é a base né então tem um motivo para eles trabalharem com a transmídia e conseguirem um maior número de público possível porque se você trabalha com diversas mídias você quer pegar público de categorias diferentes certo alguém que curte mais uma mídia do que outra então hoje essa ai meu Deus apareceu uma coisa linda tá então essa questão da transmídia ao meu ver sim é para angariar público e quanto maior esse universo né mais os fãs ficam presos naquilo porque eles já ficam com uma certa fascinação uma certa coisa que prende eles e é uma coisa que ninguém vê um fim porque estão sempre adicionando um novo detalhe um novo momento um algo eles resgatam coisas do passado e de repente uma personagem que estava lá atrás que não apareceu nunca mais aparece numa nova extensão então é uma forma de segurar também o público então a transmídia funciona para ter esse experimento mas tem esse esse fator de de manter os fãs junto com a narrativa por todo o tempo possível não sei se eu respondi bem mas eu eu acho que é bem para aí e tem gente que fala que não é né que é só um detalhe é então que fala é não mas é só um detalhe não é o foco mas é o foco também é a mercadoria no fim né é sim exato é um mercado então eu pensei quando você comentou do quando o que eu estava comentando do do Magic e chegou ali em determinado momento que aquela estratégia já já estava sendo substituída por outra que era mais mercantilista sim eu acho que não tem como mais separar então assim talvez no início ainda fosse essa ideia da experimentação mas hoje que já tem uma teoria sólida todo mundo já sabe como funciona e sabe o que fazer para dar certo mais e mais assim categorias de mercado vão entrando nisso hoje por exemplo uma coisa que eu estava observando é que a música hoje também já está adicionando isso bastante antes estavam presos mais em jogos e filmes e aí recentemente assim uns 10 anos para cá entra na literatura assim com força tanto que o é porque eu sou eu sou da literatura inglesa é o livro que eu investiguei no mestrado ele é um livro americano ele é um livro feito pelo criador do CSI então ele que já tem toda aquela aquela bagagem de série de filme de tudo ele cria um livro só que durante o livro a gente tem senhas de acesso para assistir vídeos que completam a narrativa daquele livro então isso já foi um experimento dele só que aí quando a gente sai um pouco da literatura a gente vê que nos jogos e nos filmes isso é mais já vem há bastante tempo né com o Matrix no caso é onde observaram primeiro não que existia antes né antes já já se tem dado assim da transmídia mas não com a força que é hoje até porque a mídia digital né já é algo bem mais recente algo bem mais forte nos últimos anos e aí o mercado pode receber e pode crescer bastante eu escrevi aqui que o próprio guerra das estrelas tinha jogos tinha livros quadrinhos sim tudo que der que der para aumentar esse universo eles vão fazer porque é para segurar os fãs não tem como e o Pedro ele apareceu e sumiu eu tinha uma pergunta o Pedro o Jax ele comentou né sobre o do Magic você não acha que o fato do Magic tirar citações externas não seria uma uma estratégia de marketing para fortalecer esse universo transmídia quer dizer ele vai ser autorreferencial então ele vai falar do universo então ele não vai mais falar dos outros é para você querer saber quem é essa personagem esse é um é um marketing né sim é eu ligo muito com o trabalho com a pesquisa da Vanessa né o que tinha no começo eram alguns alguns itens que hoje a gente fica como memorabilia né então o card game estourou fez sucesso começa a fazer produtos quanto a isso né deck box né caixinha exclusiva para colocar fichário temático pastinha para lá ir para cá tal mas o que tinha quanto a transmídia era uma HQ era um romance era uma coisa muito muito pontual assim lançava uma coisa ou outra só com a grande reformulação que o jogo teve de 2007 ou 2008 que mudou o layout das cartas fez uma grande reformulação no Magic mesmo essa ideia do transmídia ficou muito mais forte e coincidentemente ou não foi ao momento que os textos do sabor literário começaram a cada vez menos serem incluídos ou as cartas realmente não tem espaço que vão colocar só as habilidades só o que as cartas fazem lá porque as vezes tem muito detalhe e tal ou os textos do sabor que vão ter são do próprio jogo para vender também livro para vender também produtos né ali no universo de dominária que é onde acontece no multiverso dominária que é onde acontece toda a história do jogo né e realmente o que está lançando de romance saga uns livros enormes daquele padrão que 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 o infantil juvenil adora e consome e consome fácil assim não é não é brincadeira o que ficou o que eu achei o radicalismo demais mas é um machismo meu muitas cartas são iguaizinhas só que em outras edições então se você tem uma carta da alfa da primeira edição de 93 se a carta é jogável se o pessoal gosta enfim ela pode conhecer 10 ou 15 reedições né e aí o que acontece já que ela vai ser reeditada tipo a mesma carta que você tem você gosta de usar no seu baralho ou num torneio que você quer já que ela vai ganhar uma versão nova e ela faz a mesmíssima coisa as habilidades não podem ser mudadas né antes eles colocavam esses textos de sabor pra diferenciar uma carta da outra ah eu tenho o javali de dark wood ah mas qual que você tem você tem o borda branca ou borda preta ou borda preta ah mas tem o texto de sabor não tem não tem ah mas a imagem é mais clara ou mais escura mais escura é a única forma de você diferenciar uma edição da outra e o que eu fiquei meu meu chateado é que reedições de cartas antigas que já tinham não estão saindo com nada né tá saindo com com um box enorme vazio é com uma frase pequenininha totalmente irrelevante assim que não diz nada sobre a carta que não te motiva a buscar a história dela a buscar o contexto dela num contexto do Magic enfim eu achei que foi muito radical assim ó a extinção do do desses textos de sabor eu acho que poderia manter para as coleções antológicas como todo ano lança o Magic 2018 o Magic 2020 o ano que vem o Magic 2021 para essas coleções que é só para colecionador mesmo porque as cartas já estão saindo não teria problema deixar os textos de sabor só que as vendas né então realmente o pessoal está muito está 100% focado agora na lore do jogo então isso que o Pedro estava falando né nesse foco atual eu estava prestando atenção porque tem um tem um evento no Texas que costuma acontecer todo ano que eu esqueci o nome agora mas que é é considerado um dos maiores ou talvez o maior evento de tecnologia do mundo é que sempre agora nos últimos assim três anos sempre tem uma espécie de simpósio no evento que é só sobre transmite só então isso mostra o quanto isso está em relevância e o quanto estão produzindo transmídia porque hoje é muito difícil você encontrar uma nova produção que já não pense em todo o universo né então já se preocupam com tudo que pode ser expandido ao invés de só focar naquilo que é o início e aí o que o Juliano estava falando aqui né sobre essa questão da da produção musical até para ler quadrinho para ler mangá é então a transmídia vem com a ideia de que ele o objetivo é fazer com que o público ele se sinta dentro da história de alguma forma então eles vão criar todos os mecanismos né para que você tenha o mesmo o mesmo assim aquele sentimento de estar ali aquele sentimento de pertencimento eu sou parte disso aqui agora então o que é muito legal mas ao mesmo tempo é um pouco preocupante ao meu ver porque isso faz com que o público perca um pouco também a sua capacidade de sozinho conseguir entrar e conseguir aproveitar uma história pensando um pouco na literatura não eletrônica por exemplo Vanessa então não sei se chegou a assistir aquele documentário da Netflix brinquedos que marcaram época não esse documentário ele é bem legal cara porque ele pelo que eu percebi dos episódios como que as franquias elas acabam entrando nisso então quer dizer você precisa atingir esses grandes brinquedos que realmente foram famosos nas suas épocas eles atingindo um grande público em alguma mídia todas as outras são desenvolvidas ao mesmo tempo então por exemplo o Pokémon o Pokémon como o card game estourou aí depois veio o desenho que estourou mais ainda aí depois fizeram o filme fizeram o boneco fizeram um monte de coisa fizeram o livro você pega por exemplo outros de outras formas o Thundercats por exemplo começou com com um bonequinho com um aminho e depois virou o desenho virou o quadrinho virou um monte de coisa e aí você pegando você desenvolvendo essa transmedialidade e também produtos relacionados ao objeto original vamos dizer vamos dizer assim é muito mais fácil você conseguir você pegar um consumidor para a franquia toda porque se você não atingir o leitor da HQ você vai pegar o cara que coleciona o boneco ou então você vai pegar uma criança que gosta do desenho e aí é muito fácil então o que eu percebi desse documentário que é bem legal basta você desenvolver bem uma par uma mídia e depois expandir para as outras que aí o sucesso é muito parece que ele vem muito fácil dos milhões aos bilhões eu recomendo todo mundo assistir porque parece que eu estava achando que ia ser bobeira aquela coisa de criança mas é uma indústria muito inteligente por trás disso tudo é fantástico sim e não é à toa que a transmídia eu até comentei quando eu estava apresentando que na verdade ela é da comunicação ela é uma teoria da comunicação então ela já é voltada para essa questão do marketing então tanto que os meus amigos da comunicação é que no início me ajudaram muito a entender melhor essa teoria para que eu pudesse aplicar na literatura porque até então eu não encontrava nada relacionando assim diretamente então não tem como desvincular mais é a venda do produto é pegar mais fãs e para eles gastarem mais com aquele produto tudo em nome da experiência Bom o o Mertinho o seu trabalho você estava comentando que vocês tem esse clube de jogos você estava comentando que o jogo que você vai planejar para 40 alunos ao mesmo tempo então você está pensando em uma prática dentro da aula no ano letivo mesmo não uma atividade extra é isso? Isso o nosso desafio está sendo esse preparar um jogo para levar para a sala de aula então é claro também que seja utilizado fora da sala de aula mas a ideia principal no momento é montar o jogo em que ele dialogue com conteúdos que ele esteja dentro dele tenha conteúdos que nós possamos fazer a discussão em sala de aula sobre os conteúdos nessa ideia e como eu falei a gente escolheu o Rubem Alves porque ele traz uma discussão sobre o que é ciência a partir de uma perspectiva da filosofia da ciência e porque como eu sou professor do Instituto Federal então assim termina que essa discussão sobre ciência é muito mais forte e necessária para os alunos então é claro eu estou como o meu próprio orientador falou estou sendo quase que um herege porque estou trazendo jogos estou trazendo mitologia amazônica estou trazendo elementos para discutir filosofia está sendo um desafio mas vamos ver no que vai dar são mais dois professores que estão trabalhando junto ou não ou você está sozinho preparando o jogo no jogo no projeto em si então eu estou maturando a ideia e aí quem me dá todo um apoio é o professor Clever que é da biologia ele podemos dizer que ele é o nosso mestre ele que nos iniciou na questão dos jogos de tabuleiro então a gente sempre escute as mecânicas sempre escute alguns elementos e é mais ou menos isso eu vou dizer a você porque ele está sendo trabalhoso 40 você falou de analogia eu lembrei só um conto que você está falando tem um conto do Jorge Luis Borges que eu gosto muito chamado Funes o Memorioso em que ele brinca um pouco com essa ideia de que é um personagem que ele lembra de tudo e aí ele fala um pouco sobre o pensar sobre criatividade etc eu acho que é uma referência é uma brincadeira só que é interessante para isso que vocês estão falando a questão da analogia eu vou ver se eu acho um link aqui mas é isso boa sorte no seu jogo como eu falei a gente está tentando pensar elementos amazônicos porque a ideia de que o jogo ele possa ser compartilhado com outros professores de outros estados principalmente da rede federal que termina tendo um estreitamento muito grande então a ideia é disseminar com a rede federal mas só um detalhe por causa da pandemia então a gente está repensando um pouco a questão da metodologia porque a gente precisaria fazer uma aplicação com os 40 alunos em sala de aula mas aí a gente já está repensando como é que a gente vai fazer a questão da testagem porque com a pandemia agora complicou a nossa vida a vida de todo mundo entendi Jax por favor Martinho eu queria te fazer uma pergunta na verdade um comentário você já ouviu falar num jogo chamado A Bandeira do Elefante da Arara não pois é esse jogo ele só segura um momentinho que eu vou até até pegar o livro aqui peraí é um RPG é um RPG escrito por um americano sobre temática brasileira na época das bandeiras esse livro aqui eu gosto muito ele é um RPG que se passa no Brasil quinhentista 1576 aproximadamente e ele mescla os elementos históricos do Brasil colônia com o folclore então o pessoal esse aqui foi o RPG que eu trabalhei com os alunos nas oficinas que eu fiz da última vez e aí então eles podem criar personagens indígenas ou personagens portugueses espanhóis enfim e e aqui é interessante porque nesse livro aqui ele é dado um um olhar muito carinhoso a questão da da identidade brasileira do folclore brasileiro então e e o primeiro capítulo desse livro ele está disponível gratuitamente no site do do autor e então de repente seja um algo interessante para você dar uma olhada para também ver outras formas né de de abordagem que de repente possa né às vezes te dar um estalo para te ajudar em algum problema que você está tendo porque esse aqui também ele é transmediático né porque ele começou com um romance e o romance virou RPG e agora vai sair um jogo de videogame né então tem também vários 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 outros digamos assim artefatos que você pode utilizar junto né para para compor toda uma toda uma ideia né de jogo ou de de presença em sala de aula enfim na verdade só esse esse comentário que eu queria deixar porque às vezes às vezes a gente olha né outros outras ideias que já foram concretizadas né e aí a gente tira algumas ideias também para a gente com certeza muito obrigado Martinho posso perguntar também uma coisa pode eu sou escritor de antologia literária né que que é um escritor de antologia um escritor que não ganha dinheiro só perde né e com as publicações é não estou zoando porque eu não não consigo desenvolver tanta coisa né então eu escrevo essa pandemia eu publiquei bastante coisa né quanto crônica conto e tal e eu vi que tem muita antologia saindo com esses gêneros brasileiros mais mais recentes nem tão brasileiros mas que a gente está se apropriando também né então tem gêneros literários como o afrofuturismo o sertão punk o amazofuturismo né que é basicamente pensar né ou aplicar conceitos do traste enfim da fantasia da ficção científica tal para as realidades brasileiras ou lusófonas enfim né e aí eu queria perguntar para você se você acha que tem não cabe se você acha que encaixa que dá para para pegar esses gêneros mais novos mais ousados assim vamos dizer ou que estão começando essa novidade para os leitores literários brasileiros se você acha que dá para virar um jogo ou realmente já é muito denso é muito trabalhoso tal e é melhor ficar no histórico é melhor ficar no que já é mais conhecido né eu não sei se tem grandes obras já do amazofuturismo do sertão cyberpunk por exemplo mas eu sei que coletânea antologia está saindo bastante autores do Brasil inteiro então eu queria saber se você está por dentro disso e se acha que tem validade é melhor deixar na literatura por enquanto então essa experiência que eu estou tendo no mestrado é uma experiência que como os rafais aí falou tem um peso da cobrança e do tempo a gente está pelo menos eu estou no limite dos limites do tempo apresentação em maio e a gente está correndo feito um louco para poder dar conta olha pela experiência de agora eu acredito que qualquer literatura interessante dá para criar um jogo dá para virar uma narrativa para se desenvolver um jogo no momento eu peguei este livro de Rubem Alves que ele é cheio de analogias você vai ter você vai ter a revolução científica de Thomas Kuhn explicada através de uma analogia você vai ter as comunidades científicas de Puper explicada através de uma analogia então assim é uma linguagem mais acessível principalmente para os jovens de ensino médio porque o nosso grande dilema como professor de filosofia é esse que textos a gente levar para a sala de aula vamos levar dá sim para levar Platão dá para levar Nietzsche dá para levar Foucault mas a gente tem que selecionar e tem que pensar bastante planejar bastante porque a linguagem dos nossos alunos tem que ser uma linguagem que eles consigam compreender senão a gente vai espantar o aluno e ele não vai querer saber de filosofia então o nosso desafio é esse é trazer a filosofia para uma linguagem mais acessível e aí como eu falei Rubem Alves ele traz essa essa discussão sobre o que é ciência a partir da filosofia da ciência num linguajar bem próximo ao que eu estava procurando que era o linguajar voltado a questão amazônica como a história começa começa a partir da criação de uma confraria para ensinar a criar redes para pescar peixe para você ter ideia a história começa aí a narrativa começa aí mas eu anotei aqui esses termos que você falou eu vou dar uma procurada para porque a vida da gente de professor não para espero ter respondido a gente está encaminhando para o final já que você quer colocar o link de novo do discord para quem quiser a gente está organizando para quem estuda etc já acho que pode falar melhor do canal do discord até explicar o que é o discord peraí que deu uma congelada aqui no meu computador voltou bom na verdade na verdade o que aconteceu durante a GenCon esse ano a gente percebeu que tinha muito pesquisador da área de jogos que estava espalhado pelo país e que a gente não se conhecia não conhecíamos uns aos outros um conhecia o outro mas aí não conhecia o outro então toda essa toda essa essa granularidade aí acabou fazendo com que nós tivéssemos exatamente uma coisa então existem várias iniciativas né por exemplo a Ludus Magisterium que é voltada a estudar jogos em sala de aula mas aí é mais uma coisa mais jogos de tabuleiro e aí tem os grupos de RPG na educação e aí enfim aí o que nós queríamos fazer foi o que nós queremos fazer é criar uma rede de quem pesquisa jogos independente se é na escola se é no ambiente de trabalho se é no cotidiano como objeto cultural enfim e aí nasceu então essa rede que infelizmente agora né por causa da todo esse ano maluco que a gente teve ainda é um projeto embrionário mas agora para 2021 conforme as coisas vão entrando nos trilhos a gente vai dar continuidade aí o projeto e por enquanto a gente está se reunindo no Discord e lá no Discord a gente teve algumas conversas mas aí agora final de ano todo mundo está com um milhão de coisas para fazer né então está está meio aquietado até que todo mundo resolva suas pendências porque no dia primeiro de janeiro já está tudo resolvido daí o ano novo vai ser só maravilha né então eu vou deixar vou deixar aqui para vocês o link do Discord para quem não conhece o Discord ele é um aplicativo de conversa por texto e por voz então dá para se cadastrar lá e a gente cria as salinhas de bate-papo dentro do nosso servidor então a gente tem lá um espaço para a gente trocar ideia quem não tem Discord mas mesmo assim quiser conversar assim participar de alguma forma porque depois a gente vai ter site né vai ter várias outras formas de contato pode me mandar um e-mail vou deixar aqui meu e-mail também na verdade todos vocês têm meu e-mail né por causa do das trocas que a gente fez no começo do evento ou pode me chamar lá no Instagram ou Twitter enfim e aí então é essa a ideia da gente construir essa chamada Rede Jogue que é a rede de pesquisadores a rede brasileira né de pesquisadores em jogos tem também uma outra rede que meio que se desmembrou dessa que é o Cijogue que é o coletivo inclusão e jogos para quem quiser pesquisar na área de jogos e inclusão também pode entrar em contato comigo que daí é um grupo no Telegram então a gente está atacando em todas as redes sociais possíveis e acredito que é isso gente estou passando aqui vendendo alguma coisa e então então é fica meu agradecimento a todos vocês por terem contribuído bastante aqui na discussão e a ideia da gente ter o Discord é justamente para que a discussão não morra aqui para que a gente possa se organizar também para futuros para futuros eventos para quem hoje estava aqui como ouvinte para que possa apresentar até porque a gente tem que descansar um pouco também né e tem que fazer girar a roda e colocar outras pessoas para puxar a frente também quanto mais protagonistas a gente tiver melhor então é isso gente obrigado de coração e passo a palavra aí para o Vasquez para o Pedro se quiserem fazer suas considerações Bom eu só gostaria de dizer que realmente foi um prazer assim todo mundo muito gabaritado com informações extremamente válidas apresentação muito válida eu agradeço e eu só sinto realmente que tem muita gente boa pelo Brasil e que e que está tentando só que infelizmente a gente está sozinho e que essa troca troca de experiência troca de informação só tem a enriquecer né o eu lembro que no começo dos anos 2000 o o a devir fazia aquele simpósio RPG educação o Brasil era o país mais envolvido de RPG educação mais envolvido que tinha experiência tinha teste e via e a devir foi saindo né do RPG e nenhuma editora acabou assumindo esse lado RPG educação e os nórdicos começaram a organizar um evento anual e e hoje o que eles têm produzido o que eles têm desenvolvido é uma coisa que realmente eles estão há há dez anos à frente mas que valeria muito a pena a gente a gente tentar passar por esse processo de olhar de para construir uma comunidade forte atuante reflexiva e cooperativa eu acho que seria talvez um dos aspectos mais importantes para a gente então só agradecer a participação de todos quem apresentou quem não apresentou quem está aí com a gente a Rebeca o Juliano teve nos dois horários eu só tenho a agradecer mesmo deixei meu Twitter caso alguém também quiser entrar em contato eu acho que é mais fácil de comunicar tá bom gente obrigado isso aí bom eu queria agradecer também para todo mundo quando eu soltei lá a ideia no Face no grupo Estudos de RPG eu não achava que a gente ia conseguir tanto quanto a gente conseguiu a ideia era fechar 12 comunicações e eu estava assim ah vamos fazer porque vai ter 6 quer dizer 3 mais nós 3 mesmo aí de repente um 12 cravado e nem foi nos últimos instantes assim com propostas ótimas e foi para mim superou todas as expectativas uma satisfação muito grande aprendi bastante hoje fiz muita anotação especialmente um prazer para conhecer o Rafael Jaques que ajudou muito nas trocas pelo WhatsApp Rafael Vasques uma satisfação de novo 12 anos depois reencontrá-lo virtualmente da última vez a gente cantando música do Falcão e bebendo muito num congresso até agora mas foi divertido quero ver como que as coisas andaram e como que a gente tem crescido e evoluído e desenvolvido com o trabalho de formiguinha mesmo o que é o RPG com os estudos acadêmicos então eu estou muito otimista daqui para frente gente mais alguém quer comentar alguma coisa quer fazer alguma inserção se não vamos vamos juntar todo mundo para fazer a foto oficial todo mundo passou perfume já já peguei minha melhor boa para isso então tá todo mundo sorrindo para a foto e aí show de bola gente muito obrigado e espero encontrá-los futuramente até mais pessoal até mais gente tudo de bom tchau gente bom final de semana tchau 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 O que é isso?